Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. E no programa de hoje vamos conhecer, entender e refletir sobre a história de Joplin. Na minha concepção, uma das histórias mais difíceis de se compreender. Eu mesmo estou gravando esse podcast, mas cheio de dúvida. Tenho coisas que ainda não consegui linkar os pontos. E espero que hoje, através da reflexão que a gente vai fazer, das conversas, do nosso convidado ilustre, espero que a gente possa chegar a algo que nos traga paz aqui no coração. Bom, um homem íntegro, Jó, que passou pelas piores crises que um ser humano poderia suportar. Cara, ele passou pelas crises mais difíceis de todas. Você conhece a história de Jó, Kaique? Aprovação atrás de aprovação. Cara, é coisa que a gente não passou nem pela metade disso. Acho que mesmo não. Loucura. E mesmo assim, não deixou de acreditar e respeitar a Deus. E ele foi recompensado por isso. Ó, eu não sei se foi equivalente ali, mas vamos ver. Então, aqui é onde começa a entrar um pouco da minha indignação, da minha reflexão. Porque foi recompensado por isso? É, eu também tenho algumas duas porque eu já achei errado desde o começo. Desde o começo? O começo da história eu já achei errado, cara. Você achou errado? Já achei errado. O cara é muito desumido. Por que você achou errado, cara? Não, porque aí você vai contar... Você quer esperar para entrar? É, a gente começa a contar e eu vou falar, aí eu vou dar um... Tá bom, vou dar um grito. Tá. Então, o que será que a gente pode aprender com a história de Jó, né? Para a gente levar para a vida, para os negócios, para as relações pessoais, para a vida espiritual, né? Para responder essa e outras perguntas, a gente está aqui novamente com Rodrigo Silva, que é doutor em teologia bíblica, filósofo, doutor em arqueologia clássica e especialista em arqueologia bíblica, além de conhecer todas as melhores lojinhas de Israel. Seria muito bem-vindo, Rodrigo. É verdadeiro guia? É verdade. E ele foi beneficiado com isso. Com certeza. É um prazer estar com vocês de novo aqui, com a galera que está ligadinha com a gente aí. Realmente, Jó é um livro desafiante, que aliás foi um desafio que a gente lançou quando eu estive aqui da última vez. É verdade. Porque a gente teve um bate-papo aqui longo, né? Sobre a história de José. Então, vamos cumprir aqui com a promessa. É verdade. A gente estava em um episódio, deve estar com quase 3 milhões de visualizações agora. A gente falou sobre José do Egito. Sim. Acredito que um dos melhores podcasts que a gente já fez. E aí, a galera gostou muito e pediu muito para a gente falar sobre outro personagem bíblico. E pediram muito para a gente falar sobre Jó. Virou o nosso episódio mais ouvido. Você está brincando. Muito bom. Caraca. Olha, muito obrigado, Rodrigo, pela contribuição. Adeus toda a glória. A gente fica feliz. Recomendo a galera, depois desse episódio aqui, assistir também do José do Egito. E aí, agora, decimos falar sobre Jó, que é um outro personagem bíblico. Certo? E também temos aqui eu mesmo, que, como o nosso grandiosismo roteirista, colocou aqui, busca a resiliência de Jó para enfrentar... Realmente. 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 Só com a resiliência de Jó mesmo. Para ter paciência para algumas coisas. Depois que eu, estudando a história aí, para fazer o programa, foi que eu entendi a questão do... Não sei se é o bordão, mas que a galera fala, né? Puta, tem a paciência de Jó. Paciência de Jó. Aí eu entendi. Falei... Ah, tá aí, né? Ah, eu não sabia. Aí tá paciência também, né? Quando eu falo também daquela brincadeira de escravos de Jó jogavam cachangá, tem a ver com isso também? Ou não tem nada a ver com isso? É. Boa pergunta. Essa eu não sei. Eu lembro dessa brincadeira. Eu lembro disso. É que eu lembro que tinha alguma conotação negativa aqui. Mas eu não lembro, porque falando agora de Jó, eu não sei se é esse Jó. Mas Jó tinha escravos. Deve ser uma... É só uma dessas músicas de crianças que não fazem nenhum sentido. É, tem um pouco disso também, né? O boi da cara preta, essas paradas. E o Perk talvez seja assim, porque na história, né? Os escravos de Jó morreram no fio da espada, né? E, ó, escravos de Jó jogavam cachangá, tira, põe, deixa ficar, guerreiro com guerreiro, fazem zigue-zigue-zá. Caraca, será que não teve com isso? Mas o que é o zigue-zigue-zá? Será que não é o fio da espada? Ah, sei lá. A gente tá falando uma grande grosseira. Ah, pode estar inventando. A gente pode estar inventando. Pode ser uma grande... Pode estar querendo fake news. Se eu cometi algum erro aqui, me desculpem, tá? Só, pô, na infância eu lembro disso, tá? Bom, estamos aqui também com o Kaique Lucão. Mas que dessa vez eles estão preparados pra falar sobre a história do personagem bíblico. Não é mesmo? Sim. Totalmente. Vocês estão preparados? É, eu não lembro. Acaba rabo, por isso a gente tem até aqui. Cara, eu consultei, né, um dos... Sei lá, cara, assim, a entidade Wikipedia, né? Esse é o mal de quem... De quem não é estudioso. O cara... Assim, ó, você tem um livro pra ler. Aqui tá o livro. O livro tem poucos capítulos. O livro é original. Não, vou no resumo. Fonte Wikipedia. Qualquer um. Vou no audiobook. É, o audiobook. Ah, meu Deus do céu. Claro, é isso. Bom, enfim. Eu tô animado. Também. Tô um pouco ansioso. E antes de a gente entrar no episódio, vamos com o nosso recadinho, né? Recado. Ah, do... Recado fundamental. Que está acontecendo agora, simultaneamente, enquanto a gente tá aqui. Até porque, assim, sem esse nosso parceiro, o podcast de hoje não poderia existir. Não poderia mesmo. Com certeza. Muito obrigado. No meio das contas, temos microfones, estrutura, mesa... Salário do Kaique. Câmera, salário. Meu salário. Não é qualquer salário. Ele e o Cristiano Ronaldo ali. Estão ali, né? A proposta foi mais ou menos parecida pra ele vir trabalhar com você? Foi só um pouco mais baixo. É, eu só tinha uma cláusula no meu que eu não... Eu falei assim, cara, eu não quero parecer um cara do Sedex. Aí o Tiago falou, então, tudo bem. Ah, sua roupa. É, porque o Cristiano Ronaldo, ele joga a camiseta do... Dos Correios. Dos Correios. Você tem razão. Então, assim, sem nosso parceiro, não daria pra existir nada disso, tá? Então, o parceiro de hoje é o Equity Mais. Equity Mais. Que tá bombando, hein, cara? Equity Mais, que já tá com turmas aí lotadas até abril, tá? E aí, o que o Juvenal tá fazendo? O Juvenal que cuida, né? Do projeto do Equity Mais aqui. Tinha que trazer o Juvenal aqui mais. Tinha que trazer o Juvenal, né? Assim, o Juvenal e o Bush, nesse exato momento, estão ali falando com a turma do Equity Mais, tá? A gente tá com duas turmas por mês. E eles estão vendo se eles abrem uma terceira também. Porque, cara, esgotou só depois de abril e eles estão vendo se eles abrem alguma outra. Então, talvez, no momento desse episódio, você tenha alguma turma aberta. Então, se você quiser participar do Equity Mais, faz sentido você clicar aqui no link da descrição e ver se tem alguma vaga. Agora, talvez, você esteja se perguntando o que é o Equity Mais. É, o pessoal pode estar em dúvida. O que é o Equity Mais? Você saberia definir o que é o Equity Mais, Kaique? É o maior treinamento para empreendedores, empresários, aquelas pessoas que querem levar... Pulsionar o seu negócio. Pulsionar o seu negócio, levar para o próximo nível, virar um sócio melhor dentro da sua corporação. E, assim, o próprio nome já entrega qual é o objetivo do Equity Mais. Equity é o quanto vale um negócio, é o quanto vale uma empresa, é o quanto vale uma companhia. Então, quanto mais a sua companhia vale, mais valiosa ela é, obviamente. E o nome do nosso treinamento é Equity Mais. O objetivo do Equity Mais é valorizar a sua companhia. E aí, quando você pensa em quanto vale uma companhia, na verdade, o valor de uma companhia é fruto de uma equação matemática. Você vai pegar a soma de fluxo de caixa futuro, vai fazer todo um cálculo e aí você vai descobrir o quanto vale uma companhia. Mas o fluxo de caixa, o crescimento de uma companhia, tudo isso é fruto de outra coisa, de alguns pilares que fazem as empresas prosperarem. Então, por exemplo, se você é um empreendedor, se você é um grande executivo, você com certeza se preocupa com o marketing do seu negócio, você se preocupa com a escala do seu negócio, você se preocupa com a gestão, com liderança, com o processo de vendas, com tudo que é importante para que o seu negócio possa prosperar. Então, a gente tem uma imersão de três dias, que é o Equity Mais, e geralmente para um grupo reduzido de empreendedores. E se você quiser participar da próxima turma, é só clicar aqui no link da descrição. Rapidão, você aparece lá no Equity Mais? Claro, eu estava lá agora há pouco. Estava lá? Estava lá agora há pouco, e aqui a gente veio, almocei, vim aqui gravar o podcast, depois eu vou voltar para lá. Hoje eu vou entregar o pilar de Equity. Boa. E hoje tem uma coisinha legal, quando eu terminar o pilar de Equity, todo mundo vem aqui para o Grupo Primo, que a gente vai fazer um happy hour aqui. Ah, a galera vem aqui, a galera tira foto aqui no Primocast. A gente tem um catering legal, tem umas bebidas, é uma experiência muito bacana ali para a turma. E tem muito networking também, né? Muito bom. Certo? Beleza. Acho que o recado está dado, né? Maravilha, cara. Então, está interessado no Equity Mais, link está na descrição. E vamos lá. Rodrigo, você está preparado para hoje, cara? Olha, preparado a gente nunca. Você fez oração hoje de manhã para ver o podcast? Fiz, fiz. Isso tem que fazer sempre, todo dia. Todo dia. Cara, que saiam da minha boca palavras de sabedoria, não é mesmo? É verdade. Então, assim, a Bíblia, ela é composta de 66 livros, não é mesmo? E aí você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Antigo Testamento tem um dos livros, sendo o livro de Jó. É o livro que a gente vai falar hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá, Rodrigo? Você é o expert nisso daqui. Somos pessoas que estudam de alguma forma e você é o expert nessa área. Então, já peço licença para você e para o público se a gente cometer algum erro aqui. O nosso objetivo é aprender, evoluir, enfim, e crescer junto, tá? Com certeza. Então, não dá tempo de a gente ler a história toda de Jó. Então, o que a gente fez é a gente criou um resumo. A gente vai lendo passagens e a história de Jó. Vou pedir para você ir complementando isso. E aí a gente vai refletindo de tal forma que a gente possa tirar aprendizados teológicos, aprendizados bíblicos, milenares, princípios do seu lado. E do nosso lado a gente vai pegando um pouco desse paralelo e trazendo para o mundo dos negócios para ver se a gente consegue aplicar alguma coisa dessas à nossa vida pessoal, à nossa vida nos negócios, a investimentos, a grana, a business, relacionamentos, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, a história de Jó. O Jó é fogo. O Jó, ele possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Ele tinha também muitos servos ao seu serviço e Jó era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Caramba. Ou seja, a gente já vê aqui assim, a tragédia que vai acontecer com Jó, materialmente falando, ela não aconteceu com qualquer um, né? Era alguém que já era privilegiado ali, né? Não era privilegiado, era o mais de todos daquela época. Cara, era capa da Forbes, né? É capa da Forbes. Ele era o principal astro, né? A pessoa mais próspera, financiarmente, tinha muitos bens ali e essa tragédia aconteceu com ele, né? Você vê de alguma forma, Rodrigo, que existe algum simbolismo do fato de ter acontecido com o homem mais rico da época e não com o segundo, terceiro, quarto, financeiramente falando? É interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha de Jó para passar por essa experiência, não é em relação aos bens que ele possuía. Era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história dele. Mas você acha mesmo, cara, que é apenas uma coincidência ter sido... Porque na Bíblia não está dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Mas eu vejo aqui, e eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho para o cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma... E aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não está salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou foi assim... Se eu pudesse escolher o que de pior pode acontecer com alguém, talvez eu não ia construir um caminho como o que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Não vi mais ninguém, é loucura. Ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então é aqui onde a gente começa a... O nó começa a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar sem dar spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico. Eu tenho elementos para isso. Não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare, tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do Bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica, barra, sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, seu camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. É, não, muito interessante. E assim, a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais. Assim, problemas muito grandes, que é o caso Jó, a gente vai descobrir aqui. E aí, continuamos a história. Aliás, não, peraí a gente continuar a história. Você falou que Jó é histórico. Eu, lendo Jó, até vendo alguns vídeos, etc., e eu vejo muitos poemas, e numa das fontes que eu estudei, diz que é incerto o período que ele viveu, justamente porque pouco importava o período que ele tinha vivido, e o que importava era o foco na história de Jó, de fato. O que você tem de elemento para me dizer que Jó, de fato, existiu como uma pessoa? Bom, nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você, pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em quê? Um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses. Entendeu? Entendi. Então, você tem esse... Esse enredo é parecido. Esse enredo é parecido. Então, você vê que tem um núcleo, porque a mesma história é contada por povos diferentes com algo muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó, ele começa e termina como prosa, e o miolo é como poesia. Então, o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, eu estou contando de maneira romanciada uma história que aconteceu. Traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, numa literatura de Cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonita, ou do Corisco. Você vê que está romanciado ali, está poético, está fazendo comparações entre o cangaceiro e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel. Mas é baseado num fato real. Então, nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários, que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de Cordel falando de um caso real do Nordeste. O que você está dizendo é que, basicamente, é assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como se pudesse ter passado uma transformação poética. Poética, exatamente. A romantizar. Exatamente. O que não deixa de ser uma realidade. Exatamente. E a própria forma como você citou as riquezas dele são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque nota que não fala em moeda. Ele não tinha dinheiro. E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se fosse você falar hoje em commodities, em superávit primário, qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joint venture, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito. Então, por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, alguém fala aqui em estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo. Mas isso sim que é o anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu, só porque é fantástico demais. Mas não é bem assim. Perfeito. Entendi. E aí, olha só, certo dia, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador. É legal, depois você fala até um pouco sobre a etimologia de Satanás, o acusador. Ele se aproximou de Deus e o eterno lhe indagou. De onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu. Então, um diálogo ali entre Deus e Satanás. E o diálogo prosseguiu. Observastes o meu servo Jó, e em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então, olha como que são as coisas. Quem falou de Jó, aqui onde já parte uma primeira dúvida, né? Deus está aqui e Deus está quase que se vangloriando ou de alguma forma enaltecendo, né? O servo dele, que era Jó, dizendo assim, em toda a terra não tem ninguém como Jó. Ele é um ser humano íntegro, ele é justo e ele ama e teme a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus puxou o assunto. Começa aqui já um negócio muito estranho. Por que Deus vai puxar o assunto? É tipo eu estar com um Kaique aqui, eu ficar, cara, sei lá, elogiando a... Não, eu ficar, sei lá, elogiando a minha esposa. Entendeu? Contar uma intimidade. Por que eu vou compartilhar a minha intimidade e elogiando? Qual é o sentido de... Enfim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu fico pensando, por que eu vou fazer isso, né? E aí, Satanás é arrogante e ele pergunta se Jó, na verdade, não era movido em seu íntimo de segundas intenções, porque ele dizia que ele era protegido por Deus e em nada era tocado. Então, olha só, aí Satanás se questiona, é, mas peraí. Mas será que esse cara, que é super fiel a você, teme a Deus, será que esse cara não é assim? Porque no final das contas ele tem segundas intenções, porque ele é abençoado por você, então é lógico que ele vai te tratar bem. Te sentir blindado, né? Porque se você tratar bem de Deus, você ganha dinheiro, não sei o que lá. Então é quase como chegar você aqui e você me tratar bem porque, sei lá, eu pago o seu salário, por exemplo. Tipo, é claro que tem um interesse envolvido. Então, Satanás é um enganador, ele é bom nisso. E aí ele coloca essa sementinha, tá? E aí, né, Satanás afronta a Deus. Estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então, Satanás vem e faz uma prova pra Deus. Fala, Deus, não precisa desse cara de tudo isso mesmo? Então, cara, deixa eu oferecer esse cara. Esse cara ele vai te abandonar, vai parar de temer você, tá? E diante disso, o Senhor Deus reagiu. Conceda-te poder pra destruir tudo que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. Então, vamos finalizar esse diálogo e eu vou passar pro Rodrigo. Então, a gente viu aqui o seguinte. Teve um encontro, Deus e Satanás. Deus falou assim, meu servo Jó é incrível. Olha como ele é do bem, como ele é positivo. Aí Satanás veio e falou, é fácil ele ser um cara positivo. Você abençoa tudo que ele faz. Aí Satanás falou, então deixa eu tocar nele pra ver se ele é realmente esse cara. Aí Deus falou, então faz o que você quiser. Só não machuca ele. Só não toca na pessoa dele. Então, começou daqui. Aí que eu já acho errado. Você acha errado aqui? Porque eu acho que Deus não deveria ter puxado esse cara. Não, não. Falar assim, cara... Aí o problema é seu, se você não acredita. Se você acredita, se você acha que as segundas intenções, o problema é seu. Eu tô falando aqui que o cara é um devoto aqui, ele é um cara bom e acabou. Você não precisa nem discutir. É, tipo, eu sou Deus, eu não ia discutir com o cara que tá ali. Mas é aí que é o negócio, né? Às vezes a gente tenta entender esse mundo sem ter todas as informações. A gente não consegue entender a complexidade do mundo. Então, no final das contas, se a gente não tivesse a noção do todo, a gente não faria o que aconteceu para nos trazer a moral da história que a gente vai colher no final dela, né? Sim. Então, assim, é como se Deus, ele pode ver o passado, o presente, o futuro. Então, no final das contas, quando a gente fala do futuro, ele tá no passado. O eterno é diferente na concepção dele. Então, tudo tem um sentido. Mas, Rodrigo, qual que é o sentido disso? Porque, realmente, como que eu vou deixar tocar alguém que eu amo, cara? Não, e olha que interessante, eu tô gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui, porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia, lendo, tá vendo isso, mas agora eu quero ver o que esse teólogo vai fazer para salvar esse livro tão ridículo. Antes de entrar, propriamente dito, na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas, que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos de 1826 para cá, você tá entendendo? Que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia, Mao Tse-Tunga obrigou que toda a China lesse o manifesto lá, não o manifesto comunista, o livro da Revolução Cultural Chinês, o Livro Vermelho? Então, lá na China, todo mundo era obrigado a ler o Livro Vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia, não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então, é estranho, como é que um livro, aparentemente tão ridículo, faz tanto estrago? Ou para amá-lo? Porque pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare, dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí, aparenta-se realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplaço da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara tá ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele faz. Então, vamos fazer isso com a Bíblia. Para começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença para usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele, num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe dúvida. Sua mulher não é fiel a você, ela não te bota chifre porque você dá dinheiro para ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, para ele seduzir minha mulher, para ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. Para que correr esse risco, né? Para que correr esse risco ainda? Ainda mais se fosse Deus, né? Eu tô piorando, vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que, lembra daquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy trocando as bolas? Que eram dois empresários que apostavam se um camarada da periferia podia mudar de vida porque ele tava lá no topo e o do topo caía. Eles ferraram com a vida do CEO lá e trouxeram o cara pra cima, ferraram com a vida dos dois e depois a aposta dos caras era de um dólar. Poxa, sabe que é isso que nós somos? Um aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas então para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav, vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raíx, ve-sus, ve-ra-sus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo, os homens e os cavalos, raíx, ve-ra-sus-shin. Pronto. Aqui não está esse vav, está gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, gam, ha-satam, é irônico. Por isso que o São Jerônimo, que eu estava falando com vocês antes de começar aqui, ele quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamassado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também, é uma coisa irônica, era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados, no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Ah, foi todo mundo, fulano, você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso, o diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Aí eu já vou deixar uma pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não o impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de uma atenção é que ele é chamado de Satan. A palavra Satan, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê? É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satan significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque, em hebraico, você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico, não. Você não usa o Rodrigo. É Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é o nome próprio, não precisa colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo, vem também o Satanás, então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do Antigo Oriente Médio, da época do Bronze, quando eu cito o Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até um ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai menomear Satã. Olha que curioso, o Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que, diante do juiz, acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente está te devendo 10 vacas e ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas, tá certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Itavô. Donde você vem? Que é uma ironia. Cadê a sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra de perambular, um dia eu estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite quando ele viu Betseba tomando banho e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território para ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento para te tirar do poder. Então, se o cara fala, a resposta dele de rodear a terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, quando você vê Jesus conversando com o diabo e o diabo diz que poderia dar tudo para Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da Terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo e ultrapassar o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a concatenação que estou fazendo, agora vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. Quem deu a Terra para Satanás e com que autoridade ele foi ao céu e ainda foi como advogado de acusação e quem que é o acusado? Vocês sabem que em termos jurídicos, há demandas que não são morais, porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito, concordo. Às vezes eu vou lá, engano você, pego a sua assinatura na procuração. Moral está errado, mas legalmente está certo. Mas legalmente está certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna. Moralmente ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente eu tenho que passar para a mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist. Aí por que que... Agora a gente vai se entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Entre, porque ele fala os bineiros, os rinos, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. E quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana. Ele que foi. E aí quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a Terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A Terra é minha. Eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu o meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta. O que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui. A questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo ou uma pessoa que seja no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a Terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido. Faz sentido. Agora o truco faz sentido. Não, beleza, faz sentido. Mas é que eu sou da opinião, eu que não sei de nada, né? Ninguém sabe, viu? Eu também. Que acho que Deus não deveria ter entrado nesse papinho, entendeu? Ele entrou no... Acho que ele entrou no... Entendeu? Caiu no jogo do diabo. Ao meu ver, ao meu ver, ele... Cara, ele precisou mostrar que... Entendeu? Mas você está certo. Eu só vou fazer uma notinha de rodapé aqui. Até quando o Tiago falou assim, Rodrigo, você que é o expert, quis a gente falar alguma coisa errada. É interessante, você sabe que a única área que você não pode falar que é expert é em teologia. Porque ninguém é especialista em Deus. Eu posso ser experto em economia e quem não é vai ficar calado. Eu posso ser um experto em botânica e em política, e a minha opinião é técnica, enquanto a sua é como leigo. Mas no que diz respeito a Deus, a única diferença entre mim e vocês é que eu, todos nós, somos seres pensantes refletindo sobre a nossa fé. Então, todo mundo é teólogo. A única diferença é que eu reflito, talvez, com algumas ferramentas técnicas diferentes das suas. É o texto original hebraico, alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, todos nós temos mais perguntas quando nós estamos perto de Deus do que as certezas. Voltando à sua questão aí. Por que Deus entrou nessa? E a pergunta dele procede. Por que Deus caiu nessa, papinho? Você vai dar conversa fiada? Ele poderia estar falando, você sabe as regras. Sai andando, você sabe as regras. Sabe por que Deus fez? Acabou. Por minha causa e pela sua. Porque Deus, ele, em si mesmo, ele não precisava da satisfação de nada pra ninguém. Mas ele sabe que se ele não respondesse, o universo poderia ter dúvidas. Nós poderíamos ter dúvidas. Entendi. Então, Deus faz muitas coisas, não é por ele. É por nós, que nós precisamos. Entendi. Faz sentido. Cara, e você vê como são as coisas, né? Porque aqui você já abriu um loop gigante na nossa cabeça sobre um debate muito forte em relação à justiça, né? Acho que um dos temas centrais de discussão aqui nesse livro, o livro de Jó, é sobre a justiça, né? É sobre o princípio da justiça. Porque o princípio da justiça, ele geralmente implica em acontecer o que é justo, né? E aí você pensa, você faz o bem, é justo você receber o bem. Você ajuda, é justo você ser ajudado. Você é uma pessoa que estende a mão, é justo que ninguém te faça o mal. E esse livro, ele vem e mostra, e faz a gente refletir sobre, de fato, como funciona a aplicação desse princípio no mundo. Porque se você for olhar para o princípio da justiça, ele não necessariamente é respeitado aqui. Porque o que aconteceu, e a gente vai entrar nisso exatamente agora, não é uma consequência de Jó ter sido injusto com alguém. É uma consequência que vai além da compreensão do que Jó consegue e os amigos dele, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso também, e de repente ele começa a sofrer as consequências e aí você abre margem para começar a pensar que você errou em alguma coisa. Mas não necessariamente. Porque a gente também percebe nesse livro que é impossível a gente compreender tudo. É um grau de complexidade e mecanismos onde realmente é impossível a gente concluir tudo. A gente não tem ferramentas suficientes para entender tudo o que está acontecendo. Mas eu acho que também pode dar um, o pessoal que está ouvindo, pode dar um grau de tranquilidade que é tipo assim, às vezes a pessoa está em casa sozinha e fala assim, pô, será que é justo tudo isso que está acontecendo comigo? Eu não sei qual o problema que a pessoa está vivendo, mas eu já me peguei pensando tipo assim, pô, será que é justo isso? Tipo, pô, perder, sei lá, uma entrevista de emprego, pô, sei lá... Ser roubado, alguém morrer na sua família e tal. Você fala assim, cara, será que é justo isso? É, acho que é o livro que ele explica o questionamento que a gente faz, né, o porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas, né, é uma coisa que a gente fala assim... E Harold Kushner, tem um livro dele, Harold Kushner, porquê coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a galera, a gente tem muito, pô, tal pessoa, pô, ficou doente, ficou com câncer, a gente fala assim, putz, cara, mas esse cara é tão bom, tanta gente, né, cara, tanta gente ruim, só faz coisa ruim, a galera sempre fala assim, aqueles políticos, né, e aí não acontece nada com os caras, aí acontece com esse cara, o que ele é bom? Então, eu acho que é um livro que explica um pouco disso também, né, cara? É, cara, tem... Enfim, daqui a pouco a gente entra em algumas outras coisas, mas eu vou continuar aqui. Continuar. Por permissão do Eterno, ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse, né? Jó perdeu seu gado e seus servos morreram em ataques de invasores. Então, Jó tinha muitas posses, tá? Ele perdeu todo o gado dele, isso aqui representava o equivalente a hoje, a ouro, dinheiro, enfim, ativos no banco, ele tinha ativos, perdeu. Os servos que ele tinha, e na época representavam também poder, posses, etc., morreram. Ou seja, não só ele, as pessoas próximas dele também sofreram, morreu. Aí, Jó perdeu os filhos. Jó tinha sete filhos, se eu não me engano, e três filhos, né? Perdeu os sete filhos, perdeu aqui as três filhas, que estavam juntos numa casa que desabou com um forte vento que atingiu a região. É aí que a conta começa a não fechar pra mim. É porque os filhos não dá pra renascer, né? Filho não dá pra fazer outro. Então, pra mim também, aqui é onde começa a pegar. Então, ele perdeu tudo, cara. Perdeu os bens, as posses, a família, tá? E aí, ao ouvir todas as tragédias que o atingiu, Jó exclamou em oração. Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu também voltarei da terra. O eterno deu e o eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, como que a gente pode ler um livro como esse, Rodrigo, onde... Imagina você na pele de Jó. A gente já sabe o final da história. Então, a gente consegue entender. Quando Jó tá passando por aquilo, cara, ele perde tudo que ele tinha e coisas inimagináveis. O que a gente consegue tirar desse momento, e mais do que só o momento, da reação de Jó também? Resiliência. Há tanta perda na vida, e ele respondeu o seguinte. Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu também voltarei da terra. O eterno deu e o eterno tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Caraca! Como que a gente consegue entender isso daqui, Rodrigo? O que você tira desse momento? Olha, vocês falaram até a questão da justiça, a palavra de sadká em hebraico. A retidão. O livro de Jó quer mostrar duas coisas pra mim. Em primeiro lugar, não existe justiça nesse mundo. A justiça dos homens é outra coisa, né? Exatamente. Nem a dos homens não vai haver. Esquece. O próprio apóstolo Pedro falou, nós aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave pra hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal. A luz e as trevas. Deus e o diabo. Tá bom? E os dois lados nos querem. Porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado, e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... Ah, eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela pra Deus, outro capeta, não existe. Então, não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se Ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim, Filhos, eu ainda estou aqui. Calma, calma. Está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou ou apenas adiou a morte de Lázaro? Porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte. Porque ele trouxe o menino e depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças. Ele curou o leproso de lepra. Mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios. É apenas uma coisa pra retardar o fim. Segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual o mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu posso ler aqui? Claro. Porque eu acho que ele... Até pra responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros. Olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando se chega pra cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito? Vivemos do mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar pra sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça. Esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aqui pra fechar a bola pra vocês é justamente essa questão que quem é a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é a palavra culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud. Schuld, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados, culpados. O tempo todo culpado de tudo. O filho começa a usar drogas e dá problema. O pai pergunta, onde é que eu errei? O casamento acaba, onde é que eu errei? Não passam na prova? Onde é que eu errei? A gente tá sempre se sentindo culpado, culpado, culpado. E a gente não entende algumas coisas. Letra A. A culpa é um sentimento universal. Letra B. Culpa se resolve com perdão. Não com justificativa. Terceiro, entender que se todos nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição porque ele traficou armas e drogas e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui colocando panos quentes, vocês estão entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa pra nos tirar da parcela dos culpados. Puxa vida, eu não mereci esse câncer. Puxa, eu nunca matei, nunca assaltei, nunca tirei a vida de ninguém, nunca fiz mal pra ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu tô citando ali, mas tem outros que eu já pratiquei. Mas tem tipo um ranking? Um ranking dos pecados, entendeu? Existe. Existe um ranking dos pecados em que sentido? A Bíblia fala que há pecados que são para a morte. Tá certo? Há pecados que são abominação. Que Deus não tem o que fazer por você porque você se coloca em uma situação que está fora do alcance da graça dele porque você quis. Existe um ranking sim. Até socialmente existe um ranking. Há uma diferença de eu atropelar um cachorro e violentar uma criança, é claro, que existe um ranking socialmente e espiritualmente. Porém, no que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todo mundo é pecador. Tá certo? Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você tá entendendo? A gente entende que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou 6 milhões de judeus no holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, aquilo, aquilo. Não foi Cristo que torturou ninguém. Mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha o que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso. Filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. Deixa eu pegar um pouco do que você falou aqui, tentar trazer um pouco para o mundo mais material, mundo dos negócios aqui. Isso foi uma coisa muito interessante sobre o porquê Deus não intervém em tudo e porque ele também não deixa de intervir em 100% das coisas. Então, se você fala que se ele não intervisse em nada, a gente ia talvez perder a crença de que isso poderia acontecer de alguma forma. E se ele interviesse em tudo, a gente ia simplesmente talvez se acomodar. Ou a gente talvez pudesse ter uma segurança tão grande de que isso daí iria acontecer, de que talvez poderia até não ser legítimo de alguma forma. Então, é quase como se eu tenho certeza que isso vai acontecer, então também não vou fazer nada. Então, eu achei muito interessante você falando sobre esse meio termo, de que ele intervém em alguns momentos. Porque eu estava discutindo com um amigo esses dias sobre o livre-arbítrio. Comentei um pouco com você antes. Eu estava falando assim, cara, se o livre-arbítrio não existe, logo está tudo escrito. E se está tudo escrito, não tem nada que eu possa fazer. E se não tem nada que eu possa fazer, isso significa que logo Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, enfim, quem dá certo, quem dá errado, já escolheu tudo. Por outro lado, se eu acredito que existe o livre-arbítrio, e tem passagens na Bíblia que mostram sobre o poder de uma oração mudar o destino, de uma cidade ou de outras coisas, eu começo a perceber que tem umas coisas que eu posso alterar no meu destino. Então, quando eu pego o que você disse sobre Deus intervir em alguns momentos, em o livre-arbítrio, eu começo a refletir um pouco sobre os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais. E os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais poderiam ser equivalentes ao momento onde Deus poderia intervir em tudo. e no momento onde a gente sente segurança demais, a gente começa a cometer algumas cagadas. Então, eu tenho inúmeros exemplos disso. Um deles foi de um documentário que eu vi recentemente, do Bernie Madoff, de um dos maiores casos de pirâmides da história. Mais de 50 bilhões de dólares foram perdidos. E eu percebi algumas coisas muito interessantes nesse caso. Porque o Bernie Madoff começou... A semente do erro dele começou para mim em duas coisas. Ele, primeiro, era um cara que queria agradar todo mundo. Então, ele queria ser amado por todo mundo. E aí, passamos por uma grande crise. E aí, durante uma grande crise, ele não quis falar para os clientes que ele perdeu dinheiro. E ele conseguiu um dinheiro para dar para os clientes. E ao invés de ele aceitar o fracasso dele, ter tomado péssimas decisões e ter perdido dinheiro, ele preferiu dizer que através de uma tacada de gênio, ele tinha conseguido não perder dinheiro para os clientes dele. Então, ele optou por ser um mentiroso e guardar isso aqui dentro, ao invés de aceitar que ele tinha fracassado nesse momento. Então, tudo começou pela necessidade de agradar todo mundo. E quando isso começou, ele guardou uma pequena mentira dentro dele. E com o passar do tempo, essa mentira vai crescendo. Quando você não dá alusão ao problema, isso aqui vai crescendo até o momento que isso aqui te consome. E com o passar do tempo, o que começou a acontecer é que os clientes dele começaram a sentir muito confiantes no dinheiro que eles estavam ganhando. E ele, alimentando essa mentira, ele fazia os clientes acreditarem que eles estavam, de fato, ganhando dinheiro. E com o passar do tempo, os clientes ganharam tanto dinheiro por tanto tempo que eles ficaram cegos. E no momento que eles ficaram cegos, pela certeza de que isso ia acontecer, eles começaram a perder completamente qualquer grau de julgamento. Até o momento em que eles se entregaram tanto, que essa pirâmide ficou tão grande, e que eles começaram a perder grana, porque a ganância os consumiu. Desejos humanos os consumiram. Então, eu vejo que no momento onde a gente fica cego, pelo excesso de certeza, o excesso de segurança, a gente começa a perder dinheiro, ou integridade, ou seja lá o que for, porque a ganância nos conquista com agrados e nos proporciona uma falsa segurança. E talvez Deus não queira que isso aconteça, porque sabe a consequência desse excesso de segurança. Eu achei perfeita a ilustração que você fez, e se me permite, não estou falando da vida após a ressurreição, no céu, que nós vamos ter uma nova mente. Eu estou falando dessa situação que nós estamos aqui, tá bom? O que você colocou aí, em linhas gerais, é como se Deus agora saísse curando todo mundo. Vou curar todo mundo que está com câncer, vou tirar todo mundo da miséria, é como se Deus agora artificialmente fizesse isso. Aliás, essa questão de Deus intervir, porque aquilo não intervém sempre, eu vou fazer uma pergunta estúpida aqui. Pela audiência que você tem, pelo tipo, o perfil do nicho que assiste PrimoCast e vocês aqui, a pergunta, já estou antecipando para todo mundo, é estúpida. Se o problema, muitas vezes, de um país é a questão social, financeira, por que o governo imprime um monte de dinheiro e dá para todo mundo? Eu falei que a pergunta era estúpida. Eu, quando era criança, eu pensava assim, é só chegar na casa da moeda, imprime dinheiro e dá para todo mundo. Tem gente que acha que é isso até hoje. Cara, tem político que ainda acha que é isso. Não, eu não vou falar o nome do país para uma questão de ética, mas eu mesmo e Laura fomos a um país, recentemente, que o governo fez isso. E quebrou de tal maneira o país que cartão de crédito não tem como usar, todo mundo usando um pochete com um monte de dinheiro e você tem que estar trocando dinheiro todo dia por dólar. Bagunçou. Então, se Deus saísse agora distribuindo milagre para resolver todos os problemas, é como se fosse, ou no exemplo que você deu, que eu achei muito didático, vou até pedir licença para usar em alguma palestra, ou no exemplo também que eu dei aqui de imprimir dinheiro. Então, se o problema é que o pessoal não tem dinheiro, então todo mundo vai ter dinheiro. Vou colocar agora na conta de todo mundo aí 100 mil reais por dia para você comprar o que você quiser. E o camarada vai lá e compra o carro. Mas você sabe que nenhuma economia se sustenta desse jeito. É uma consequência. Então, por isso que Deus também lhe age de acordo, entre aspas, com as leis do mercado. Bom, então, olha que loucura. Então, a gente passou aqui para a história. Jó estava bem. Aí, teve lá o encontro no céu. Satanás disse que Jó só era bem-sucedido, digamos assim, porque Deus permitia. E aí, Deus falou, então, faz o que você quiser. Testa, então, para ver se ele não é assim de verdade, se ele não tem esse temor de uma forma genuína. Só lembrando, me permita-me, é que eles estavam com os bineluhim, com os outros filhos de Deus. Então, Deus aceitou o diabo que estava num processo jurídico. E no processo jurídico, você não inibe a outra parte de apresentar a tese dela, senão o processo não é justo. Por estar num processo jurídico, Deus tinha que deixar o diabo argumentar e Deus também, de certa forma, se defender da acusação que ele estava recebendo. É bom deixar isso claro. Perfeito, olha só. E aí, ele pegou e falou, só não, toca nele. E aí, tudo bem. Aí, Jó perdeu tudo. Jó perdeu o gado, perdeu os servos, perdeu os filhos, perdeu as filhas. Mas foi... Em quanto tempo ele começou a perder tudo? Ou foi um ataque, tipo, um ano horrível? Um ataque direto. A Bíblia não fala assim quanto tempo, mas fala assim num dia. Essa expressão num dia é um tempo indeterminado. Mas foi uma coisa assim, pancada. Foi uma coisa atrás da outra. Foi pancada. E aí, cara, ao ouvir todas as estratégias que o atingiu, aí ele fez aquela oração, dizendo, pô, não deixei o vento da minha mãe, não também voltarei da terra, o eterno de Deus e o eterno tomou, o louvado seja o nome do Senhor. Tá bom. Aí, já passou a ser afringido, depois disso, com feridas terríveis, que vão dar a sola dos pés até o alto da cabeça. É, mas aí o diabo não... É, quando falou isso, eu não interrompi na hora, na verdade, o diabo não podia matá-lo. Ah! Não podia matá-lo, mas tocar no corpo dele poderia. Então, ele lançava a mão de um caco de cerâmica e com ele se coçava, raspando suas feridas sentadas sobre cinzas. E aqui tem um simbolismo, né, de que a... Como que é o nome dessa doença que era usada para simbolizar a pessoa que era... Lepra. Lepra, né? Lepra. Embora nem todo o que é chamado de lepra na Bíblia seria a ranceníase. É algum tipo de psoríase, mas havia também a lepra. Mas representava de alguma forma que você estava distante de Deus, né? Exatamente. É o maldito de Deus. O maldito de Deus, tá bom. Aí, o estado de Jó ficou deplorável. Imagina só. E aí ele diz, né? Estou reduzido a pelo e ossos. E apenas minhas gengivas ainda não estão infamadas. Pra que falar isso? Cara, bizarro, né? E aí a esposa de Jó... A esposa de Jó, então tinha a esposa aqui. A esposa de Jó, diante de todo esse contexto, lhe disse, deixe de ser teimoso em sua lealdade. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Cara, e aqui acho que a gente começa a entrar em umas sobre quando você passa por alguns problemas, caras, a pessoa que está do seu lado, ela pode te dar um mau conselho, ou a pessoa do seu lado, ela pode... Não incentiva. Dá aquele mau incentivo, né? Mau incentivo. Isso pode acontecer por ou falta de caráter ou por falta de compreensão mesmo, por limitação da compreensão, né? Então, como que você enxerga, Rodrigo, essa questão aqui de a própria esposa dizer o seguinte, cara, amaldiçoa logo a Deus e morre. Assim, como que você enxerga isso? A pergunta dela tem uma primeira parte que é tão importante como essa última. Ela fala assim, por que você ainda conserva a sua integridade? na cabeça da esposa de Jorge e de todo mundo, ele tinha cometido algum pecado. Isso, é verdade. Você está entendendo? Porque não assume logo, né? Porque não assume logo. Está certo? Porque não assume logo. E quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, o que que ela fala assim? Já que você não quer admitir o seu pecado, então, pelo menos, acaba com a sua própria vida. Amaldiçoa a Deus para ele terminar de te destruir, aí você vai parar com o sofrimento. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso. Sabe? Algumas pessoas ficam até vendo a esposa de Jorge de uma maneira muito negativa, mas pode ser alguém tentando interromper o sofrimento de alguém que você ama. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui de eutanásia, porque é um assunto polêmico, não é o nosso foco. Mas é como alguém fala assim, olha, sinceramente, o meu pai não morreu, ele descansou. Alguém que está nos ouvindo já deve ter passado por essa experiência. Você tem um ente querido, está sofrendo tanto no hospital como a doença, que o dia que ele morre, você fala assim, eu estou sofrendo, estou chorando, mas eu estou aliviado. Ele descansou. Então, assim, amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso logo. Para de ficar insistindo que você é perfeito. Todo mundo ficava assim, Jó, você não é fiel. Alguma coisa você fez. Isso. Os amigos, né? Você tinha três amigos. Mas começa com ela. Quando ela fala, você ainda insiste na sua integridade, você ainda insiste. Você percebeu alguém se ferrando? Qual que é a sua primeira reação? Você fala, essa pessoa fez uma cagada. Fez merda. Com certeza. Fez cagada, entendeu? Ela está apanhando, você fala, essa pessoa fez cagada. Mas isso aí deve ter sido, eu imagino que para ele foi o pior, de as pessoas próximas não acreditarem que ele não fez nada. Tipo assim... Foi, foi. Ninguém acredita na sua inocência. É, tipo, ele estava, meio que, meu, a mulher que dorme com ele estava acusando ele de uma parada que ele falou assim, meu, mas eu não fiz nada. E eu acho que fé é isso, sabia, Kai? Que às vezes tem coisas que você, você sente que você precisa fazer, as pessoas, elas não acreditam em você, elas tentam falar que você está louco, elas falam que você está errado, elas falam que você não entende. E no final das contas, tem coisas que não vão dar para ser explicadas, cara. Eu acho que o propósito e a fé, dificilmente isso aqui vai ser explicado mesmo, né? E o que é pior, quando há evidências contra você. Eu tenho uma história muito triste que aconteceu na minha igreja. Virou até filme essa história. A Mary Streep fez até o papel da esposa desse pastor. O nome do filme foi Um Grito no Escuro. Não sei quem vai se lembrar desse filme. Foi a história do casal Chamberlain. Era um pastor adventista e a sua esposa que viveu na Austrália. E a filhinha deles, Azaria, recém-nascida, foi devorada por um lobo, por um dingo. Só que, para resumir a história aqui, o casal foi acusado de bruxaria. Que eles mataram a criança num ritual de satanismo. Na época. E foi um processo que se arrastou por anos. E a senhora Chamberlain foi presa. Ficou anos na cadeia. Anos na cadeia. E o marido pegou uma pena menor, que ele ficou como cúmplice. E ela é inocente. Provaram a inocência dela, acho que quase uns 10 anos depois que ela estava presa. Acabou com a vida deles. Até virou um livro isso aí, um filme. Mas, durante o processo, esse é o ponto que eu quero assimilar com o Jó, teve um momento que ela começou a duvidar da sanidade mental dela. Caraca. Porque todos os indícios eram que eles eram assassinos. E indícios que ela sabia que não tinha nada a ver, mas que coincidiam. Vou dar um exemplo. A Igreja Adventista, por muito tempo, fez campanhas para acabar com o visto do cigarro. E tinha palestras que davam nas igrejas. E, para a palestra ficar mais forte, eles levavam, às vezes, fotos de pulmão com câncer por causa do tabaco, levavam um caixão. Eu já fiz esse tipo de palestra aqui no Brasil. Colocava um caixão dentro da igreja e a pessoa fazia um ritual de colocar o masto de cigarro dentro do caixão como uma renúncia. Não vou querer morrer. É um processo que você sabe. Em palestra, hoje faz nas empresas. E coincidiu que, quando os investigadores foram à casa dela, encontraram no porão uma caveira e um caixão. que era para esse tipo de programa. Mas, para quem já estava sendo acusado de magia negra, encontra um caixão ali e uma caveira no porão da casa, no basement, teve um momento que muitas pessoas chegavam para ela e falavam assim, até advogado, olha, todos os indícios são que você fez isso. Assuma a culpa que a gente consegue reduzir sua pena. O advogado falava com ela, assuma a culpa que fica melhor para mim, para eu fazer a sua defesa. E teve um determinado momento que ela começou a achar assim, será que eu fiz alguma coisa com minha filha mesmo? Então, o ruim, além de você ser acusado, é ter tantas evidências que se você fosse num debate, você sabia que ia ser massacrado porque você não ia ter como contra-argumentar. Essa era a situação de Jó. Ele não tinha como contra-argumentar. Ele sabia que ele era inocente, mas ele não tinha evidência nenhuma para escrever uma peça jurídica a seu favor. Então, a gente tira algumas coisas daqui. A gente tem a nossa jornada que está sendo criada e, às vezes, ninguém vai acreditar em você. Às vezes, as evidências vão mostrar que você está errado. Às vezes, todos vão ter certeza que você está errado. As pessoas vão distorcer a realidade, né? As pessoas vão distorcer a realidade. Qualquer indício de que possa estar de seu lado, as pessoas vão criar uma narrativa contrária, mas, ainda assim, às vezes, a melhor resposta é você continuar e dar tempo ao tempo. Em silêncio. Em silêncio. E vão chegar momentos aí, pelo que a gente está falando, que você vai duvidar de si mesmo e você vai começar a acreditar no que as pessoas estão falando. Mas eu acho que isso é o limiar. Porque eu vi um filme recentemente, genial, né? E você pode interpretá-lo de várias formas, né? E uma das formas é sobre o que pode acontecer com a sua vida se você não escolher. Tá? Então, olha só. Eu estava andando com o Tarantino, que é o meu cachorro. Não, mas fala o filme. Fala o filme aí para a galera. Vou falar já. Um filme com o Tarantino, né? Eu estava com o Tarantino, que é o meu cachorro, e ele é um vira-lata. A gente adotou ele e tal. Amo ele. E aí, ele tem quase seis anos hoje, né? Eu estava passeando com ele no final de semana. Ele é louco. Maluquinho. Maluquinho. É, ele é duvido mesmo. Ele é maluquinho. Cara, eu já estava andando com ele há quase 40 minutos. Ele não parava ainda de latir, de gritar, de pular, de puxar, ansioso e chorava. E parecia um passarinho. É maluco. Maluco, né? E no que eu olhei para ele, eu vi uma reflexão. Falei, cara, é isso que acontece quando a gente não escolhe. Porque eu amo ele, mesmo ele sendo maluco. Mas eu poderia ter escolhido, no momento que eu adotei ele, treiná-lo. Sim. Para que ele fosse obediente, para que ele tivesse disciplina, para que ele não fosse tão maluquinho assim. e eu teria outro Tarantino no futuro e continuaria o amando. Sim. Então, a gente aprende que as escolhas têm consequências e as não escolhas ou as indecisões, elas também têm consequências. E aí, quando a gente fala sobre o medo e de a gente, às vezes, começar a duvidar de nós mesmos, vai ter um momento onde a gente vai passar por essa dificuldade e a gente pode ter algumas reações a essa dificuldade. Primeiro, a gente pode fugir. Então, a gente pode nunca enfrentar o nosso medo. A gente pode nunca enfrentar o nosso medo e a gente pode pensar, não, eu estou louco, eu estou louco, eu estou maluco. E você pode nunca enfrentar isso, você pode ter um trauma, você pode nunca enfrentar esse trauma. Ou você pode enfrentar esse trauma. Só que é aqui onde entra o limiar. Por quê? Porque vai ter vezes que a gente vai querer enfrentar o trauma e a gente não vai conseguir vencer. E se a gente tentar e não conseguir vencer, de nada valeu. E esse filme que eu vi, ele mostra exatamente isso. Um baita filme o medo dela, cria coragem, levanta o ritmo, a pessoa vai enfrentar o medo dela, bota o monstro na frente dela, briga com o monstro, perde, morre, acaba o filme, nunca conseguiu superar. Não conta o filme. Ou seja, no final das contas, se eu chego no momento onde eu estou me questionando, será que, será que, se você não conseguir vencer isso, de nada valeu, cara. E na vida, a gente tem pessoas que nunca tentam, tem pessoas que tentam e não conseguem e tem aquelas que tentam e conseguem. E não é suficiente se você não conseguir ultrapassar a SMA. Só que no caso de Jó, ele conseguiu. Sem contar que a não escolha é uma escolha. É uma escolha. Pessoal, acho que não vou escolher. Não, você está escolhendo. A neutralidade é uma escolha. Não, mas perceba só que assim, a beleza de tudo que eu falei é só por chegar no final e dizer que a diferença de Jó é que Jó, ele conseguiu passar por esse momento. E cara, quanta gente não passa por coisas muito menores que Jó? Eu, sinceramente, eu sou um cara de fé, mas eu não sei se eu teria a fé de Jó para passar por tudo isso sem questionar Deus. Mas tem uma promessa bíblica. A Bíblia fala que Deus não permitirá que nós sejamos provados além das nossas forças. É verdade. Você acha que você conseguiria passar por que Jó passou? Com certeza não. Caraca, é muito louco isso. Com certeza não. Então assim, tudo isso é para falar, cara, Jó conseguiu. Mas vamos continuar aqui para ver o que ele conseguiu porque a situação só é pior. Tem os amigos dele ainda. E aí, já não tinha o apoio da esposa, já estava ferrado, tudo errado, né? E Jó respondeu à esposa. Jó declarou para ela, tu falas como uma louca. Ah, já arrumou briga já. Aí já. Já estava ruim, né? Aí acabou, já acabou, acabou. Não tinha nem sala mais, né, cara? Já estava ruim, o que dá para piorar, né? Aí o tempo fechou. Fala, vou caber com a esposa agora, só que falta. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite. E em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. E aí três amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que atingiram aquele homem, foram visitá-lo. Quando aqueles homens o avistaram de longe, mal puderam reconhecê-lo e romperam em lamentação e profundo choro. Eles ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante sete dias e sete noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois a contemplar o seu grande sofrimento não encontravam forças para dizer nada. E diante de todo esse contexto, Jó chegou a lamentar um dia, lamentar o dia do seu nascimento. Ou seja, aqui acho que começa a entrar o ponto de questionamento, que é o ponto onde Jó começou a fraquejar. Porque ele estava passando por dificuldade. A esposa fez uma recomendação para ele. Os amigos começaram a duvidar dele. Pô, todo mundo do seu redor do mundo em você, você começa a duvidar de você, como vocês falaram. E aí Jó começou a lamentar o dia do seu nascimento. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. E é totalmente compreensível que mesmo sendo considerado um homem temente a Deus, Jó tem em determinados momentos murmurado e questionado a soberania de Deus sobre ele e como que Deus agia e reagia em relação a cada ser humano. Pois sendo ele um homem íntegro, estava enfrentando tamanha aprovação. Então, o que você pode tirar daqui, Rodrigo, em relação aos amigos dele? A primeira questão aqui, o mito, que eu também tinha muitas dúvidas sobre Jó, ainda tem. A gente sempre fala amigos de Jó, a gente fala da paciência de Jó, mas tem um provérbio também análogo, os amigos de Jó, que é a mesma coisa de amigo da onça. Mas vamos ressuscitar um pouquinho. Olha o que o Tiago acabou de ler. Os amigos vieram de longe, ricos, sentaram com ele no lixão, traduzindo para hoje, Jó morava nos jardins, foi ficar no lixão, no lixão mesmo, debaixo ali, no lixão, coçando com o caco. Três amigos tão ricos como ele vêm de lá dos jardins, cara que jogava golfe com ele, de tênis, quadro de tênis, que viajava com ele pelas ilhas gregas, que pegaram carona, talvez, com ele no carro chique dele, qualquer coisa. Agora, esses caras vêm e eles vão onde ele está e ficam sete dias ali lamentando com ele. Pô, os caras são amigos dele. Porque normalmente, você sabe, no mundo empresarial, quando você perde tudo, o cara nem responde seu WhatsApp mais. Olha lá, e na festa, talvez, finge que nem te conhece. Olha lá, os caras vieram. Então, peraí, os amigos de Jó não eram tão amigos da onça assim, senão eles não iriam lá. Você acha que eles só não eram bons conselheiros? Eu vou responder o seu aperto com outra pergunta. para ser bom conselheiro, você acha que o camarada deixaria as empresas dele para ficar sete dias com o outro lá só aconselhando? No mundo empresarial que vocês vivem, se o cara não fosse o amigo de verdade, você se ferrar e perder tudo, ele vai deixar o business dele, porque naquela época o pessoal também tinha a sua vida ocupada, para ficar sete dias do seu lado só te aconselhando? Então, na verdade, eles eram amigos mesmo. Amigos mesmo. Mas se eles eram amigos, então, peraí, agora eu que vou fazer uma outra pergunta. Você está ferrado, perdeu tudo. Três amigos vêm de longe, dispostos a largar todo o emprego deles para ficar te aconselhando durante sete dias. Não era mais fácil você te dar uma ajuda financeira? Ô Jó, não fica aí no lixão não, eu vou te arrumar um apartamento, eu vou pagar uns três meses de aluguel para você. Você entendeu? Então, tem um paradoxo aqui. Eles eram tão amigos que eles vieram se condoer com ele. E a Bíblia não fala que foi falso o sentimento deles, fala assim, eles viram que a sua dor era muito grande e eles participaram dessa dor. Mas se eles participaram dessa dor, por que eles não fizeram nada, nem deram ajuda financeira para Jó, nem tiraram Jó do lixão ali? Por uma única razão. O cara estava com medo de... Medo de? Completo. Medo de cair sobre ele, a ira de Deus. Está indo certinho. É porque eles tinham uma opinião sobre o porquê ele estava assim. Ele estava assim porque ele tinha pecado. Porque ele estava pecado. Eu gosto demais de você, mas se o juiz mandou você prender e você está lá na cadeia, eu não vou entrar com os meus guardas e tirar você da cadeia porque eu sou seu amigo. Porque se a justiça te prendeu, a justiça sabe o que está fazendo, teoricamente. Eu não vou intervir. Então assim, só para a gente não perder o seu nome, então em tese o que a gente está falando eram homens amigos de verdade. Amigos de verdade. Tementes a Deus. Tementes a Deus. E ainda assim, por uma interpretação errada. Exatamente. não ajudaram o Jó. Porque se eu ajudo o Jó, o que eu estou fazendo? Eu estou intervindo na justiça divina. Então às vezes você vai ter amigos que são amigos de verdade, que são tementes a Deus. Mas estão equivocados. Estão equivocados e a culpa não é deles. Não é deles. E nem sua. Por isso que Deus não fumina eles. Deus os repreende no final. No final eles vão ser repreendidos. agora tem uma pergunta que até eu pensei que vocês iam fazer aqui. Estão esperando essa pergunta. E quando falou da mulher de Jó, eu falei, eu não vou fazer, não vou jogar para a hora dos amigos. Então essa pergunta não vier. A gente sempre faz essa leitura, é a tendência, nos colocando no lugar de Jó. Tanto é que a própria linguagem que nós quatro estamos usando aqui, olha, quando você se sente assim, você começa a duvidar de você, quando as pessoas te acusam. E muita gente que está nos ouvindo também está pensando assim, pois é, estou me pensando quando eu fui ferrado, quando eu fui injustiçado, quando eu fui acusado do que eu não fiz, por quê? Mas vem cá, nós temos uma maioria da história tendo um comportamento parecido, a mulher e os três amigos. Ou seja, todos nós queremos achar a culpa. Até teve um momento que eu não sei se foi, acho que o Tiago falou o seguinte, a gente também fica só achando que o camarada fez alguma besteira para poder estar aquilo ali. Você sempre fica, pô, se esse cara ferrou, o cara falou assim, olha, perdi tudo, cara. A primeira pergunta é assim, o que você fez de errado para a sua empresa falir? A gente também sempre acha que o cara cometeu um erro. Por mais que nós falemos há coisas que acontecem independente de sermos culpados, na primeira pessoa do singular isso funciona. Quando vamos falar na terceira pessoa do singular ou plural, a gente já não pensa assim. Se o camarada chegou aqui e ele quebrou, você fala assim, o que você fez de errado para quebrar? O que você pisou na bola para acabar o seu casamento? O que você errou? Aí eu faço a pergunta essa, eu construí tudo isso para chegar a essa pergunta. Por que nós temos a tendência de ser amigos de Jó na atualidade? A gente sempre encarna o Jó. Eu sou o que sofre. Mas em 90% dos casos, eu sou também que emite juízo de valores sobre o outro. A gente faz isso o dia inteiro. O sujeito bateu o carro e quase morreu, os amigos vão comentar, pô, mas aquele cara era pé de chumbo, né? É, foda. Aquele cara era pé de chumbo. O sujeito morreu por um problema de saúde, mas aquele cara também, você viu quando ele comia, como é que ele comia? Várias vezes eu falei com ele, cara, come menos, come menos gordura, teve infância. A gente sempre procura uma explicação. E sabe por quê? Medo. Tem uma palavra em alemão que o Freud usa também e essa palavra não tem uma tradução precisa em português, é schadenfreude. Schadenfreude, em alemão, é alegria e schaden é desgraça. Schadenfreude é uma alegria na desgraça. Nós não temos uma palavra em português para traduzir isso, nem em inglês. Nem em inglês. O que os alemães queriam dizer com alegria na desgraça? Seria mais ou menos assim. Quando tem um acidente, vamos supor que teve um acidente, um helicóptero caiu. Caiu e matou três tripulantes, mas a pessoa que você mais ama estava no helicóptero e foi a única que saiu ilesa. Você não fica triste. Você comemora. Mas não é uma comemoração como que você acabou de comprar uma nova empresa e que está indo bem no mercado. É uma comemoração na desgraça. Passou no concurso público, em primeiro lugar, você está comemorando que você passou e um monte foi reprovado. É uma comemoração na desgraça. É isso que se chama schadenfreude. Não é errado, não é imoral. Você acha errado ou imoral? Não, não é. A questão é, aí agora eu vou puxar o Freud. Posso só contar um parágrafo? É porque eu passei uma situação assim. Lembrando que não é errado, tá? Eu vou explicar qual é o problema. Ufa, que bom. é porque eu fiquei num sentimento muito dividido, assim. Eu estava um dia em casa, peguei meu celular, acho que talvez o Lucão ou o Gui ou o Kaique, não sei, me mandou uma notícia, assim, de que o helicóptero que Guilherme Benchimol ia pegar caiu, né? E Guilherme Benchimol, que é o presidente da XP, enfim, um amigo, uma pessoa... Judeu. De criação, não necessariamente de prática. De prática, né? E aí, quando eu vi essa matéria, eu vi, falei, caraca, olha só, e a história era mais ou menos assim, ele ia para um lugar e aí ele acabou não pegando o helicóptero que ele ia pegar, porque antes do helicóptero chegar, o helicóptero caiu. O helicóptero caiu. Isso tudo aconteceu por uma mudança de logística que tinha acontecido. E eu, como um cara que não conhecia os pilotos e nada disso, apenas olhei para um amigo e falei, livramento, né? E esse foi um dia de muita reflexão para mim. uma reflexão de que era para esse cara ter morrido se não tivesse feito algumas mudanças de logística, né? Então, por lado, eu fiquei muito feliz, né? E até, poxa, passei por algumas situações particulares, não vou falar em relação a isso, mas que eu nunca vi, por exemplo, ele desse jeito, né? A reflexão que aconteceu na cabeça dele do porquê isso tinha acontecido com ele e tal foi muito profunda. E na minha cabeça, livramento. Por outro lado, você teve gente que morreu e sofreu. Mas o meu primeiro instinto não foi pensar nisso, foi pensar no Jó, ou seja, o personagem que eu me identificava, que eu conhecia ali, né? Então, eu passei por isso, exatamente o que você falou, dessa alegria na desgraça ou sei lá o que e tal. E realmente, cara, assim, é muito doido porque isso acontece. Para mim, isso daí não tem como não ser de alguma forma, cara, uma ordenança, sabe, divina. E aí você fala, mas é injusto porque outros morreram, é, mas cara, a gente está falando, o tópico desse programa de hoje é falando basicamente sobre o quanto a justiça não existe no mundo material aqui, E que existe algo mais complexo do que isso, cara. Enfim, aí só para contar um relato real do termo que você acabou de dizer. A tópica é esse mesmo, a justiça nesse mundo não existe. O que existe é o milagre de Deus conseguir intervir num universo de injustiça sem quebrar as regras do jogo. ele consegue salvar a economia sem imprimir dinheiro e jogar no mercado ou sem manipular os dados na Bolsa de Valores, sem informação privilegiada. Entendeu? Agora vamos colocar qual é o problema. Até adiantei aqui, antes de falar, se não é imoral, não é errado ter sentimento, eu tenho. Se Deus que defenda, como dizem lá em Minas, a Laura estiver num ônibus e tiver um acidente grave ali e várias pessoas morrerem, mas a Laura ser ilesa e eu vou fazer um culto de ação de graças na minha igreja e não acho pecado isso. O problema, ele está um pouquinho mais abaixo. Está mais abaixo em que sentido? Quando você faz isso, agora eu estou entrando um pouquinho na psicanálise, não é minha área, estou pedindo licença aos especialistas, o inconsciente, ele arma a defesa. porque o nosso instinto de sobrevivência está sempre atento a qualquer coisa que pode nos atacar. Nós fomos programados para viver, não para morrer. Por isso que nós temos instinto de defesa, instinto de sobrevivência, você não tem instinto de morte. A morte é uma coisa artificial, você quer viver, você quer viver. Então, o seu inconsciente, quando ele escuta uma tragédia, ele já faz um cálculo mental numa fração de nanosegundo e sabe que você tem o risco de ter aquilo ali também. Eu já andei de helicóptero, vocês já andaram de helicóptero, qualquer um dos nossos podendo cair, tá certo? Pior transporte do mundo. Eu nunca andei. É legalzinho. Não cai nessa não, eu vou permanecer assim. Não, eu já andei, mas, cara, se você ficar nessa aí, se você ficar, não fumo, não bebo, não faço nada, tal, de repente, amigo, você nunca sabia. É, mas assim, qualquer coisa, você pode, pode ser uma doença. Ah, eu ando, mas eu acho horrível. Pode ser uma doença. Um dia eu viajei com um médico, ele falou comigo no avião que hoje dos cânceres que existem no mundo, e o cara era oncologista, ele falou dos cânceres que existem no mundo, 10% são causas de estilo de vida, 10% são hereditários e 80% é loteria. Então, eu estou dando essa informação aqui agora, o inconsciente de todo mundo que está ouvindo a gente, inclusive de vocês aqui, está assim, poxa, eu também posso estar nos 80%, então eu posso também ser sorteado e ganhar um câncer. Para você não entrar em pânico, o próprio inconsciente que alerta você daquele perigo, ele te acalma. E ele acalma como? Colocando uma explicação. Ah, eu acabei de pensar nisso, eu falei assim, meu, tem muita gente no mundo. Exatamente. Ele vai te dar uma explicação, mas aí ele te dá uma explicação para te acalmar, senão você entra em neura. Na verdade, a máquina que o criador fez é maravilhosa, né? Você não entra em maluquice. Então, ele arruma uma explicação e a explicação, geralmente, é uma explicação que coloca valor moral, é o que não devemos fazer, no porquê do livramento do Bechimol e do não livramento dos outros. Não é do tipo, ah, porque ele é bonzinho. Porque ele é bonzinho, porque Deus só tinha um livramento para ele, mas não tinha para os outros, porque ele merecia, os outros não mereciam. Mas a gente acaba caindo nisso para livrar a nossa própria pele. Como eu não quero ficar viúvo, qualquer coisa que acontece com uma mulher, uma mulher foi assaltada em São Paulo de madrugada e tudo. Ah, mas também, mulher andando de madrugada em São Paulo dá nisso. Por que eu estou falando? A minha não anda de madrugada em São Paulo. Quando eu falo essa explicação, na verdade, eu estou acalmando a minha mente contra o medo da viúves. Só que, na nossa calmaria mental no inconsciente, a gente acaba perdendo o crivo e extravasa isso em forma de texto, de argumento, de tese. E aí, começamos a partir para o julgamento do outro. É o Carlos Jaspers que dizia, a gente acaba julgando o outro com o nosso código de valores. Você começa a dar explicações para o sofrimento alheio e soluções para as dificuldades alheias. Como é fácil resolver o problema dos outros? Ah, é muito fácil. Você olha e fala assim, meu, E isso é uma das coisas, não a única, que o livro de Jó quer corrigir. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. Não, obrigado, eu não quero. A aprovação que você está passando não é necessariamente porque você é um desgraçado. E a bênção que você está recebendo não é necessariamente porque você é o cara. É porque Deus tem um plano maior do que a sua bênção. Forte isso. Ele tem um plano maior do que a sua aprovação. E mesmo que você seja o cara, sim, o cara num mundo espiritual, se Deus precisar do seu martírio para servir de testemunho para a conversão de alguém, Ele vai deixar você ser martirizado e Ele não vai interromper a pena de morte como Ele não interrompeu de Paulo. Você entendeu? Ele permitiu, não desejou, permitir é diferente de desejar. Ele permitiu, talvez, que seis milhões de judeus se tornassem vítimas de Hitler para que hoje eu pensasse um pouquinho mais nos riscos que o mundo corre de criar uma tragédia. De repente, a morte daquele judeu, não foi porque ele merecia morrer, mas, de repente, aquela morte daquele judeu me faz pensar um pouco mais na vida. Entenderam? Então, provações ou problemas não vem porque você é um desgraçado porque você é o cara, necessariamente. É lógico, não vou aqui ser leviano. Há muitas bênçãos que vêm das suas atitudes. Eu fui bem no mercado porque eu fiz tudo direitinho. Há bênçãos que vêm das virtudes. Sim. E há provações também que vêm dos vícios. O cara passou a vida inteira fumando, 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 e tem um pulmão podre consequência. Mas eu quero dizer que na matemática da vida, nem todas as bênçãos ou provações vêm necessariamente por causa dessas coisas identificáveis. Na melhor das hipóteses, Jesus deu o conselho. Não julgueis para não ser desjulgados. Isso daí, você sabe onde fica mais forte ainda, cara? Você vê quando... Eu ouvi um cara chamado Jackson, ele falou isso, eu achei sinistro. Você pega o que você acabou de falar sobre o julgamento. E aí, você pega a história de novo de Jesus e o diabo no deserto. Aprovação. Aí, o que a gente tira dessa história? Quem mandou Jesus para o deserto foi o Espírito. Quem botou Jesus no topo do monte foi o diabo. Então, nem toda vez que você olha para alguém lá em cima foi Deus ou Jesus ou a bênção que colocou. E nem toda vez que você vê alguém passando por um deserto foi o diabo que te fez passar. Então, muitas histórias para alguém muito grande hoje, alguém com muita grana, alguém com muito sucesso, nem sempre foi Deus que colocou ele lá. Então, realmente não tem como a gente julgar, cara, porque existe uma justiça completamente diferente da nossa que rege o mundo. E da mesma maneira, eu falo até para os religiosos como eu que estão nos ouvindo. Porque a gente que tem uma religião, eu também vou lavar a roupa suja em casa aqui. A gente tem muito a tendência, eu estou abrindo o jogo com vocês, eu amo ser um adventista, mas eu também vejo os defeitos das religiões de modo geral, somente evangélicas. Nós também, eu falei do Carlos Rogers, vou repetir, a gente julga muito o outro com o nosso código de valores. Então, o que acontece? Eu não sou a favor da prostituição, de maneira nenhuma, nem da pornografia. Para mim, são coisas que têm que ser banidas. Prostituição e pornografia não tem lugar no mundo civilizado, na minha opinião. Mas, às vezes, tem uma menina que está se prostituindo e fazendo um vídeo pornô na internet com uma simplicidade e uma ingenuidade melhor do que muitas que estão em uma igreja adorando comigo. Às vezes, foi uma menina que foi violentada pelo pai a infância toda e, às vezes, o pai era um religioso, onde ela tem um trauma. Não estou falando com isso que Deus agora fala, não, minha filha, já que você está se prostituindo e produzindo pornografia porque você foi violentada, você pode que não tenha problema. Não, não, não. Ela está sofrendo muito pela vida que ela caiu nela. Só que, olhando de fora, estou vendo mais uma garota de programa. Você entendeu? Mas Deus consegue ver o coração. Então, por isso que eu continuo denunciando pornografia e prostituição. Mas vocês estão entendendo a diferença entre denunciar o pecado e abrir margem para o pecador? Essa é a questão. Cristo não brincou com o pecado. Mesmo a mulher adulta que os caras queriam apedrejar lá, que aí falou quem não tiver pecado que atira a primeira pedra e todo mundo saiu fora, Jesus amou a pecadora. Mas Ele falou com ela, vai e não peque mais. Deus não falou, agora, filhinha, pode continuar porque eu vou estar... Não, vai e não peque mais. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo que está rezando nas igrejas está fazendo aquilo por sinceridade no coração e nem todo mundo que está numa vida completamente oposta aos valores que eu acredito e está naquela vida por falta de vergonha na cara. Então, por isso que tem uma parábola que Jesus contou e dessa parábola a gente pode voltar para Jó para não tangenciar, que é a parábola do joio e do trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. E a Bíblia fala que só na colheita você vai poder separar o joio e o trigo. Nem os anjos de Deus podem fazer isso antes do tempo. Está na parábola de Jesus. Qual que é o meu papel nessa parábola? Ser semente e dar fruto. Agora, o que a parábola me ensina é que nem o trigo sabe quem é Jóio e nem o joio sabe quem é trigo. Só na colheita vamos saber quem é quem. Só que a gente passa a vida inteira transgredindo a hermenêutica da parábola e com o nosso dedo apontando. Ah, esse aqui é Jóio. Então, o que ele faz? Agora, aquele ali não é trigo porque ele é um camarada de gente boa e geralmente o gente boa é um cara que está coadunado com a minha agenda. Quando você está coadunado com a minha agenda você é gente boa, você é o cara, você é demais. Quando você não está coadunado com a minha agenda você já está condenado ao inferno. Sabia que foi uma parábola que você falou não sei onde, acho que foi um desafio em 2021 que me acalmou muito com o crescimento da empresa. O grupo estava se formando, estava entrando. Daí quando você falou isso você falou assim ah, está tudo bem. Essa interpretação é muito boa. A parábola do Jóio e do Trigo. A gente, eu trouxe de novo, eu tenho uma tendência a tentar, acho que tem muita gente falando sobre a Bíblia, etc. Já com um viés e eu quero trazer um outro ponto de vista sobre isso. Então eu tento trazer muito as parábolas, como são princípios, eles são aplicáveis a tudo, desde relacionamento até negócios, a tudo, porque são princípios. E aí eu olho para a parábola do Jóio e do Trigo como algo um pouco diferente porque ele diz o seguinte, que se ele tentasse arrancar o joio antes do tempo ele ia acabar arrancando muito trigo junto. E a gente está no momento de amplo crescimento. E aí tinha uma pessoa aqui dentro que a gente estava pensando se a gente demitia ou não. E aí a reflexão veio exatamente quando eu li essa parábola que eu falei, cara, se a gente demitia essa pessoa agora, na nossa concepção ela é o joio. Mas se a gente tirar ela antes do tempo, a gente vai machucar toda uma organização. Então a gente vai arrancar muito trigo antes. E na parábola diz que eles esperaram fazer, deixar todo o trigo crescer para então separar o joio do trigo. Então no nosso caso, essa parábola veio como uma palavra de maturidade para que a gente esperasse isso daqui se desenvolver e aí quando o trigo tivesse completo e maior, aí a gente poderia retirar o joio sem trazer danos ao trigo. Você acabou repetindo a história de Jó e respondendo por que Deus não tirou o diabo e deixou ele ainda ficar argumentando. O diabo é o joio da história. Se Deus tirasse antes da história. Por isso que Deus permitiu ainda o sofrimento de Jó, permitiu o joio ali enchendo o saco. Eu, se fosse um funcionário de vocês, não participando, convivendo com essa pessoa tóxica aqui, eu talvez ia comentar com algum colega na hora do cafezinho. Por que eles não mandam o fulano de tal embora? Que saco! Esse cara apronta, apronta, apronta. A gente não ia entender. Se eu fosse o chefe aqui, eu já tinha botado aquele cara na rua pela metade disso aí. Mas vocês estavam vendo o outro espectro. Jó estava como o cara do cafezinho ali. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está tolerando? Agora, Deus do outro lado sabia que ele não podia arrancar o joio, o satanás, antes do tempo, que o estrago ia ser muito grande. Tem o seu tempo. O tempo dele ser arrancado haverá, mas assim como nas empresas tem o momento certo até de demitir alguém, Deus também tem o momento certo de dar fim ao diabo. Uma coisa que eu fiquei pensando, a mulher do Jó, ela suportou até o final com ele? Calma, tem mais ainda? Desgraça? Tem mais história aí. Tem mais graça? Calma aí. É que essa parte eu não lembrava. E olha que interessante, os amigos de Jó podemos entender que tentaram às vezes ajudar. ao seu lado faziam ponderações e até incitavam Jó a buscar a Deus. E aí eles dizem assim, pois é ele quem abre a ferida, mas ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. Então, os próprios amigos, eles se importavam com ele. E eram tementes a Deus, como a gente falou. Mas esses mesmos amigos, por vezes, se apresentaram como críticos, insensíveis, legalistas e acusadores, faltando-lhes muita sensibilidade. Porque não foram poucas vezes que questionavam que Jó estava com um pecado oculto e que toda aquela situação era fruto desse pecado. Então, os amigos estavam julgando ele. Em determinado momento, Jó desabafou e questionou a Deus. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Serrei e pequei que mal te causei. Ó tu que vigias todos os seus humanos, por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado inútil pra ti? Então é aquela coisa de ele se questionar de, poxa, será que eu fiz alguma coisa? Deus, por que você está fazendo isso comigo? Por que você está fazendo isso comigo? E aí, o que eu achei interessante aqui? A questão de os amigos, eles têm várias tratativas e também muito críticas. E aí, eu trago um pouco pra nossa realidade no mundo dos negócios ou seja lá onde for, onde a gente geralmente julga o outro rapidamente, a gente critica tudo que não foi construído por nós e pra mim nesse ano tem duas coisas que eu mudei completamente. Eu mudei duas coisas completamente na minha vida. Que é o seguinte, eu sempre fui um cara que na minha concepção eu achava, ainda acho, que eu tenho um senso crítico mais apurado do que a maioria. E pelo fato de achar e acreditar que eu tenho um senso crítico mais apurado do que a maioria, eu tendo a sair criticando todo mundo. Só que na minha concepção eu achava que isso aqui era muito positivo porque eu via você fazendo alguma coisa na minha concepção errada e falava cara, faz assim, assim, assado. Na minha concepção eu estou fazendo algo muito positivo para essa pessoa, eu estou ajudando ela. Então é quase como se eu saísse... Consultoria, graças. Você não sabe quanto vale a minha consultoria, você não sabe quanto vale, então eu saia como se tivesse feito algo incrível aqui. E pode até ser que o meu conselho era incrível, que a minha crítica era muito positiva, mas a pessoa não recebia assim e eu não sabia do que ela sentia por dentro e como ela chegou lá. Então foi quando eu comecei a entender que existe uma diferença entre crítica, conselho e repreensão. A crítica é feita por qualquer um. O conselho geralmente você pede e a repreensão é feita por quem te ama ou quem é especialista na área. Então eu adotei uma postura esse ano de não criticar mais nada, absolutamente nada que não tenha sido construído por mim. Essa é a primeira coisa. E com detalhe, às vezes o que você fala nas três áreas são verdades. Porque se eu pegar academicamente, ou melhor dizendo, em termos ortodoxos, o discurso dos amigos de Jó é perfeito. Se você for olhar assim, eles fizeram críticas, como você falou aí, até eu gostei dessas três divisões, mas assim, em termos de conteúdo, ô Jó, você consolou tantas pessoas, agora que o problema baixa na sua porta, você vai regar. São coisas assim que a gente normalmente fala. o Jó é que parece politicamente incorreto. Até aquela paciência de Jó não é bem como o pessoal pensa. Ele colocou, você citou alguns aí, né senhor? O senhor não tem a canseira dos mortais? Coloque Deus na minha frente, eu vou dar um murro na cara dele. Quase falando isso aqui. Eu vou mostrar pra ele. É porque ele não é como eu. Se ele viesse aqui como homem, eu ia provar pra ele que ele está sendo injusto comigo. O Jó não foi tão politicamente correto. Agora, como é que a gente lida com essa questão das verdades que às vezes perpassam a crítica, a repreensão, como você falou, ao conselho? Não necessariamente nessa ordem, né? Eu vou contar uma historinha pra vocês. Uma vez, um paraquedista pulou do avião lá e veio pulando de paraquedas e o paraquedas enroscou numa árvore. Enroscou e ele ficou pendurado ali, enroscado, não tinha o que fazer. Se ele soltasse o coisa, ele ia cair, eram muitos metros, ele estava enroscado, ele precisava de ajuda. Ele ficou pendurado muito tempo ali. passou debaixo da árvore um camarada é... Eu vou dar uma sugestão da área de vocês aí. A gente adapta essa parábola à caracteridade, já que aqui fala muito de mundo dos negócios. Passou embaixo da árvore dele um camarada com livros de business, curso do PrimoCast, muita coisa lá, né? Aí o sujeito lá de cima da árvore oi, meu amigo! Meu amigo, ajuda! Ah, que legal! Você, você é um paraquedista! Que legal um paraquedista que é, eu sou um paraquedista, sim. Você me ajuda a descer? Ajudo! Outra coisa que eu estou olhando, você é da aeronáutica, porque você está com o uniforme e você não é leigo, você é militar, né? Eu sou militar. Ajuda a descer? Ajudo, sim. Ah, outra coisa, além de militar, você é major, que eu estou vendo a patente aqui. Eu sou major, você me ajuda a descer? Ajudo, sim. Ah, outra coisa, eu estou vendo que você deve ter pulado de um avião da aeronáutica que passou há mais ou menos uns 10 minutos que eu escutei o barulho. Foi ou não foi? Foi! Foi! Deixa eu fazer uma pergunta. Oi! Você é consultor de negócios, né? Eu falo, sou! Como é que você sabe? É que você está falando um monte de verdade que não serve para nada. A verdade, para ser eficaz, não basta ser verdadeira. Aí passa o crivo que você falou. Repreensão, conselho e crítica. se você não souber falar aquela verdade na hora certa, do jeito certo, ainda que ela continue sendo verdade, ela não serve para nada. Não é só porque é verdade que tem que ser dita também, né? E em qualquer hora, em qualquer tempo, Então, o mundo... Aí eu posso puxar a sardinha para o meu lado também, a minha culpa aqui. O mundo das religiões, às vezes, estão repletos de verdades que não servem para nada. Não deixam de ser verdades. Mas naquela hora, é um para ser dito daquele jeito, daquela maneira. Então, um dos grandes erros dos Amigos de Jó, e quando eu falo isso, eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente, não encarne só o personagem Jó. Quando você começou a ouvir esse podcast, você já pensou assim, ah, eu sofro tanto, eu sou o Jó. A gente sempre quer ser o herói da história. Ninguém quer ser o Coringa, todo mundo quer ser o Batman, né? Eu sou o herói, eu sou o bonzinho, eu sou o mocinho. Não. Às vezes, você é o amigo de Jó, às vezes, você é a mulher de Jó. Tem essa sensibilidade também de perceber quantas vezes, na sua empresa, na sua família, nas suas relações, enfim. Você também foi um amigo de Jó a emitir juízo de valores muito rápido sobre o problema do outro, sobre o casamento do seu cunhado que está acabando, sobre a sua vizinha que fala muito, sobre o seu primo que está engordando demais, está com obesidade mórbida. É muito fácil. Repito, isso não é um desestímulo, nem foi a sua fala também, Tiago, para que você não tenha o momento da repreensão. Você falou que você repreende, só que agora você sabe que o momento que é o momento da repreensão, que momento que é o da crítica, que momento que é o do aconselhamento. Essa sensibilidade e saber assim, eu sou a pessoa em condição de dar esse conselho, ele foi pedido, uma vez eu escrevi para uma senhora, eu quase nunca respondo hater, acho que eu respondi umas quatro, cinco vezes na vida, mas a gente às vezes, se Eva caiu em pecado na tentação lá, por que eu não posso? Uma vez uma mulher, eu falei assim, sabe qual é a diferença entre a sua opinião e uma pizza, que a pizza eu pedi. Então tem gente que você não dá vontade às vezes de dar, porque é muito fácil resolver problemas dos outros. Eu nunca vou conseguir resolver os meus próprios problemas enquanto eu só ficar resolvendo problemas dos outros. Eu acho que eu tenho que puxar um pouco isso aí para mim, não é porque é só uma verdade, você tem que dizer... Não, cara, muito do que eu estou trazendo até agora na reflexão de Jó é o quanto, cara, de verdade, cada um tem que... Eu até postei nos stories do negócio por causa disso um pouco. É assim, cara, para de querer resolver o problema dos outros, cara. Resolve o seu. Para de criticar os outros, cara. Critica o que você fez, cara. Não é assim, no final das contas, pô, cada um faz o seu. Se alguém precisaria de ajuda, levanta a mão. Mas não tenta ajudar quem não quer ser ajudado, porque, assim, crítica, repreensão e conselho, cara, não tem que ter crítica. Não tem que ter crítica. Eu não tenho que criticar o outro sem pedir se não for uma pessoa que me dá liberdade para fazer isso. Não tem que fazer isso. Senão é só inimizade, é só problema, é cargação de regra. Não tem que fazer isso mais. Você é o cara que quer ajudar e você acaba se irritando e se incomodando porque o outro não quer ajuda. Aí vira um ciclo. Cara, e aí continua a história aqui, Kaique. Porque aí, no estado depressivo, olha só, depressão. É, lógico, né? Depressão. Então, batemos aqui a depressão. Jó viveu aqueles momentos de tribulação quando a vida não parecia ter saída. Ele mesmo achou que a morte seria a melhor opção para o aparente abandono do alto e pressão externa além de suas dores no corpo e na alma. Talvez aqui tenha tido uma intervenção. Porque no momento onde ele começa a escolher a morte, talvez porque parece não ter saída, cara, talvez não seja isso que Deus quer. Talvez aqui tenha uma intervenção porque isso aqui não traria a mensagem que a gente absorveu no livro, né? Mas calma, vamos continuar vendo se teve alguma intervenção. Em outro momento do longo debate da conversa com seus amigos relatado no livro de Jó, o personagem principal declara, portanto, tem de compaixão de mim. Então Jó diz, portanto, tem de compaixão de mim, meus caros amigos, tem de misericórdia da minha pessoa pois foi a mão de Deus que me feriu. Ao ponto de num momento sua alma gritar toda a dor e amargura que sente contra Deus e principalmente contra todo o sofrimento que lhe acometeram. Jó também chegou a achar que Deus estava irado com ele e ele mesmo se achava inocente. Então olha só, Jó, ele tinha certeza ainda, então ele ficou muito tempo nessas e achando, cara, eu devo ter mesmo feito alguma coisa, Deus deve estar bravo comigo porque ele mandou isso tudo para mim e eu não fiz nada. Só que Jó tinha esperança. Então em meio à dor, Jó bradava a sua declaração de fé. Então ele diz assim, contudo, olha ele retomando aqui, contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo e depois que todo meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. E aí, Rodrigo, eu te pergunto, assim, para nós que acreditamos de alguma forma em Cristo, temos aqui uma Bíblia para ler, a gente sabe a final da história de Jó, muito diferente para ele que estava no meio da história e não sabia o final. Então, a gente já começa do final sabendo já da grande mensagem da história. E aí, a gente entende que Cristo, poxa, o pai dele sacrificou ele por nós, pelos nossos pecados, a gente tem salvação e tal. Como que Jó tinha essa fé? É mais fácil para a gente ler o livro e falar, é assim, é isso que eu preciso fazer, é só manter a fé, vai ter um monte de problema, então eu posso estar passando pelo que Jó passou, mas olha o que aconteceu depois e tal. Jó não tinha isso para manter a fé dele. Ou no que acreditava Jó naquela época? O que fez ele continuar? O que fez alguém passar por isso e continuar temente a Deus? E aí, talvez trazendo um pouco para a nossa vida, como passar por problemas dessa magnitude e continuar no eixo, na direção certa? Olha, aí eu posso responder da minha própria vida. Vocês já devem ter ouvido falar do meu problema com a depressão no passado, já falei isso nos outros podcasts e tudo mais, eu fui ao fundo do poço. E não foi... É que é uma coisa até muito interessante dizer, já que eu estou falando em primeira pessoa do singular, porque eu não posso dizer para vocês que eu saí da depressão porque eu tenho algo a mais que nenhum outro depressivo tem, ou que só os que sobreviveram à depressão têm. Aqui não é concurso público para especialista nisso que o cara só quem tem aquele perfil pode ser contratado. Pelo contrário, Cristo capacita os incapacitados. Quando você tem uma relação com o céu, Deus vai intervindo. Ele vai intervindo. E você usou num determinado momento ao descrever esse trecho do livro aqui, aqui deve ter tido uma intervenção, não teve? E você falou assim, peraí, vamos ver, vamos ver, deve ter tido... E eu vou surpreender a vocês qual foi a intervenção de Deus no livro de Jó antes de Deus aparecer. Os próprios amigos dele. Será que não pode ter sido o próprio Deus que levou os amigos até ele? É, porque quem contou a notícia para os caras que ele estava lá, né? Exatamente. Por quê? Deus foi levar justamente aqueles amigos que ficaram massacrando Deus, massacrando Jó, massacrando Jó o tempo todo. Sim, eles massacraram Jó, mas no massacre, Jó teve condição de desabafar. Por mais que os amigos encheram a paciência dele, só para respondê-los, ele botou para fora. E quem é terapeuta sabe que uma das grandes chaves para a cura emocional é você colocar para fora. E nós que somos homens, mulher é mais fácil. Porque mulher liga para a amiga, manda mensagem de aniversário, tal, 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 tal. O homem não liga para essas coisas, né? Eu tenho um leque de amigos próximos e eu não vou mentir para eles, falo de público aqui para os milhares que estão ouvindo a gente aqui. Eu só lembro do aniversário quando a Laura descobre e fala assim, ó meu amor, hoje é aniversário de fulano, vou mandar uma mensagem, porque eu mesmo não lembro. Se eu te mandar algum parabéns de seu aniversário, é a Laura que está lembrando, viu? Porque vê lá no... Fica sabendo lá no... Não esqueça do aniversário. Não, mas vai saber lá pelo Facebook. O pior é se não mandar agora, eu falo, a Laura esqueceu. Laura esqueceu. Então, quer dizer, nós homens não, a gente é mais fechado. Você entendeu? E ele desabafou. Então, Deus mandou. O que tinha naquela hora é aquilo, mas Deus mandou. Deus não vai dar aquilo que a gente quer, mas ele vai mandar o provisório que a gente precisa. E quando você está na guerra com o tiro para todo lado, gente ensanguentado, você não está indo de Samu para o hospital Einstein. Às vezes você tem um camarada lá que vai chegar, te colocar morfina e pelo menos fazer uma tala para você sair mancando ali e conseguir sobreviver. Mas é o que tinha. É o que tinha. Caraca, que verdade. Está certo? Então, Deus intervém. E Deus... Eu não gosto muito daquela filosofia que o acaso vai te proteger. Não gosto disso. Mas eu posso dizer que... Não sou fã de Renato Russo. Mas eu posso dizer que algumas vezes o que a gente chama de acaso, o que chamamos de acaso, é apenas Deus agindo sem deixar a assinatura com reconhecimento de firma. Sabe? Vocês não fazem ideia de quantas coisas Deus já fez para nos proteger que nós nem ficamos sabendo. Porque Deus, diferente de um político ou de um ser humano que gosta sempre de mostrar tudo o que ele faz, Deus, às vezes, faz sem ir para a mídia. E todos os dias Deus está fazendo milagres maravilhosos. E eu percebi isso na minha vida. Deus fez cada milagre, aí eu comecei a ficar sensível para perceber isso. Sabe depois que você começou a mexer com negócios, que coisas que talvez antes de entrar para esse mundo de business, vocês nem se importavam, mas agora, poxa, esse cara, se ele tivesse investido naquilo, você começa a ficar sensível a perceber coisas que antes você não percebia. O mundo espiritual é a mesma coisa. Eu já agradeci a Deus porque um cachorro vira lata que eu não conhecia, veio bater no rabinho para mim, sorridente, não diga que eu estava muito triste. Deus mandou aquele cachorro. Então, às vezes, a gente está esperando, não, eu vou acreditar em Deus o dia que ele abriu o mar vermelho, igual fez com Moisés para tirar o povo do Egito. E Deus está fazendo coisas mais simples. Tenha a sensibilidade de perceber que, às vezes, quem Deus vai mandar para te ajudar é aquela pessoa chata, como os amigos de Jó, mas calma, ele está no controle. Sem quebrar as regras, ele está no controle. Mas, Rodrigo, você fala, pô, às vezes, você vê Deus não vira lata, e quando você vai ficando sensível, você vai reconhecendo Deus em outras coisas, como quando alguém começa a estudar sobre negócios, vai em um restaurante e começa a fazer conta e pensar na escala, o número de pessoas que passam por lá no almoço, o quanto que ele vende o prato, qual que é a margem, o custo, etc., vacâncias, você começa a pensar um monte de coisa. Com Deus é a mesma coisa, só que no meu caso, eu buscava Deus e eu encontrei Deus no momento que eu li uma passagem da Bíblia que falava que tal pessoa não acreditava, e aí Deus fez um milagre e ela passou a acreditar. Eu falei, bom, então eu sou esse cara, porque se isso não acontecer, eu não vou acreditar não. Aí eu tive uma experiência com Deus, uma coisa incontestável, quase como ele abrindo o mar vermelho, eu falei, caraca, que isso? E aí depois de então, eu aos poucos, depois de ter decidido acreditar que Deus existe, eu fiquei mais sensível de fato. E aí comecei a reconhecer os vira-latas que me apareceram, não é? E aí eu quero saber um pouco sobre a sua história, mas só para a gente não sair muito do gancho de Jó, eu fico questionando assim, de onde Jó tirou a fé dele? Qual foi o mar vermelho na vida de Jó para ele acreditar tanto em Deus? O que aconteceu para que ele tivesse uma fé tão inabalável a ponto de acreditar em Deus com tudo isso acontecendo? Porque hoje se eu passar por alguma coisa, eu posso até questionar Deus, mas aconteceu algo incontestável, então eu posso questionar o caráter de Deus, eu posso questionar uma série de coisas. Estou pensando num cenário muito difícil, claro, mas Deus existe, ele mostrou que existe. Como que Jó, na sua concepção, tinha uma fé tão inabalável em Deus? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Como pode alguém ter uma fé inabalável em Deus num mundo tão caótico? Porque aí eu saio de Jó e aplio todo mundo, vários outros, porque eu poderia citar aqui, Daniel, Madre Teresa de Calcutá, um mulher que nasceu rica e foi um outro viés de vida. Bom, vamos por partes. O caso específico de Jó, qualquer resposta que eu lhe der aqui será licença poética, porque a Bíblia não fala a Bíblia já descreve um Jó adulto temente a Deus. Tanto é que quando começa assim, havia um homem na terra de Us cujo nome era Jó. Jó era temente a Deus, íntegro. Essa expressão em hebraico, a palavra tam, tam em hebraico, é uma palavra também, é igual o Schadenfreude lá do alemão, é difícil traduzir em português. O tam no hebraico significa que o cara era bom em tudo. Se ele viesse trabalhar aqui com vocês na empresa, ele era o cara que você ia estar botando ele para sócio rapidinho. Os vizinhos gostavam dele, se ele entrasse para a política, era aquele cara que todo mundo queria no partido dele. Se ele jogasse bola, ele ia ser bom, se ele fosse técnico, sabe aquele camarada, tem gente que ele é bom em tudo, esse era o Jó. Então, você já pega um Jó pronto, a Bíblia não conta como ele chegou àquele estágio, a Bíblia já começa a história dali. Então, a mesma coisa de eu conhecer a história do Silvio Santos, já como empresário, dono do SBT, aquela coisa toda, e falar assim, mas como que o Silvio Santos conseguiu ficar rico? Se eu não tiver a história dele como camelô, eu não vou ter essa resposta. Então, historicamente, eu não tenho como te responder, porque eu já tenho um Jó pronto e maduro. Mas para a pergunta não ficar no ar, porque eu achei ela muito boa e oportuna, por isso que eu a respondi com outra pergunta. Mesmo que eu não tenha a resposta de como o Jó teve uma fé inabalável, eu tenho uma outra pergunta análoga. Como pode alguém ter fé inabalável num mundo tão caótico? A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus está chamando todos. Todos. Alguns falam, ah, mas a Bíblia fala muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí também a expressão idiomática, ou muitos ali significa a totalidade, não é muitos apenas de uma porcentagem como nós pensamos apenas pela tradução do texto, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão. Deus chama todos, porque Deus quer que todos se salvem, mas Deus não obriga todos a se salvar. E ao chamar todos, Deus sabe que os seres humanos são como os dedos da mão, cada um de um jeito. Então, a forma como ele chamou você é diferente da forma como ele chamou você, como ele chamou você, como ele me chamou. E o histórico de vida que nós vamos desenvolver com ele também é único. O ser humano não foi feito em série como carro. Todos nós aqui temos carro. E o nosso carro foi feito em série. Um bom motor, um bom mecânico, pelo barulho do motor, ele sabe o que é, porque tudo foi feito igual. O ser humano não foi feito em série. Cada um é único. e esse é um privilégio que nós temos, ter uma história única. A minha história é minha, do Rodrigo, as minhas experiências são minhas. Ele me chamou de um jeito para mim, com uma isca que atrairia a mim. E apesar, é outro paradoxo lindo de Deus, apesar do universo ter milhares, bilhões de seres, ou trilhões, anjos, contando não sei o que tem lá para cima, Deus consegue, ao mesmo tempo, lidar comigo como se fosse só eu e ele. Tem um lado, eu, ele e os outros, mas tem um lado que é só nós dois. Por isso que não existe uma regra. O que te trouxe foi essa questão do versículo e da necessidade de uma intervenção divina. O que trouxe o outro foi a dor. O que trouxe o outro foi uma criação. O que trouxe o outro foi o amor pelo seu semelhante. Cada um vem de um jeito. Agora, depois que cada um vem com a sua biografia específica, que o que traz um necessariamente o que traz o outro, todos aqui têm a sensibilidade de começar a enxergar o mundo espiritual. Então, a nossa biografia é diferente, o modo como nós nos achegamos a Deus foi diferente, mas a visão espiritual que nós começamos a ter não é diferente. Por isso que eu lanço mão do que eu falei no início aqui para o Lucas. Eu sou um teólogo, mas eu não sou um especialista em Deus. Vocês já entrevistaram várias pessoas aqui, um consultor de negócios, um cara que é especializado em Nasdaq, o outro que é especializado em criptomoedas, e você pode até falar assim, pô, eu entendo, mas não como esse cara aí. Aí vocês até perguntam até mais para aprender com ele. O único especialista que você vai trazer aqui que não pode arvorar o título de tecnólogo em divindade é o teólogo. Porque o teólogo é apenas um irmão seu refletindo sobre a fé e pode ter certeza com mais dúvidas do que certezas. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, nós fazemos mais perguntas do que afirmações. E esse é o bonito, é o colorido, que eu não posso agora pegar a minha vida como padrão de santidade e falar assim, só vai entrar para o céu quem for igualzinho o Rodrigo. É verdade. Cara, olha só, né, meu? E a história, ela vai ficando cada vez mais complexa. porque aí a gente tem aqui o desejo do íntimo de Jó. Ele estava falando e aqui tem o desejo do íntimo dele. Ele fala, ah, quanta saudade tenho dos meses passados, dos bons dias em que Deus me protegia do mal. Aí eu acho que está um pouco da sua resposta também. Porque, cara, que nem o Rodrigo falou, ele já chegou adulto, próspero. Ah, ele estava falando do passado. É, ele teve uma proteção desde sempre que deu riquezas para ele na concepção dele. Deus protegeu ele do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça. Lembra que o próprio Jó também poderia ter aquela ideia equivocada. Não eram só os amigos. Se eu estou bem é porque eu estou em paz. Se eu estou mal é porque eu fiz alguma coisa. O próprio Jó deu um nó na cabeça dele. Eu gostei muito, desculpa interromper, do The Chosen. Nossa, é incrível isso. E uma das sacadas maravilhosas do The Chosen para mim foi colocar o Mateus como sendo... Eu não vou dar spoiler não, gente, não estou estragando. Isso vai dar para todo mundo assistir, quem não assistiu ainda. Ele colocou o Mateus de propósito como um autista. E quem lida com crianças com autismo sabe que o autista ele é muito linear no pensamento dele. Ele é muito matemático, é muito cartesiano. Eu sou levemente autista também. Então, você sabe, é muito cartesiano. E o nó na cabeça do Mateus é quando ele vê um milagre de Jesus. Porque aí quebrou o mundo dele de autista. Porque ele não conseguiu entender. Porque apareceu a multiplicação dos peixes ali. Então, isso foi incrível. Incrível. Mas você nota que Deus vai quebrando o mundo de cada um e as crianças de cada um. No caso do The Chosen que eu usei como exemplo, ele quebrou o mundo de um autista. Que tem a sua lógica. E no caso de Jó, Deus quebrou o próprio mundo de Jó. Porque Jó também participava daquele senso comum de que se você está beleza, é porque você está em paz, você está legalista, está cumprindo os mandamentos, Deus está te abençoando. E Deus mostrou, não, Jó, eu não te abençoei porque você era perfeito. Eu te abençoei porque eu te amava. Se você é empreendedor ou empresário, eu tenho um convite para te fazer. Essa turma aqui está passando dois dias junto comigo e junto com o Bush, desenvolvendo várias ferramentas para que eles alavanquem os negócios deles utilizando ferramentas de vendas, de gestão, de marketing, de liderança. O que mais, Bush? De growth, de neuromarketing, de posicionamento digital. De uma série de coisas para que você faça o seu negócio crescer de verdade. Então, esse é o lugar certo para você fazer isso na sua companhia. Galera, está valendo a pena ou não está? Aí sim. Agora sim. Olha só. Então, se você acha que faz sentido e é isso que você busca, clica em algum lugar dessa tela, preencha esse formes para o meu time fazer uma entrevista contigo e ver se está no timing certo para você participar desse treinamento de três dias junto comigo, o Bush e alguns convidados também. É, cara. Olha só. E aí ele está falando quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, então deve estar você referindo a ideias, a sabedoria, né? E mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio a mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. E aí Deus se revela a Jó. Agora vem o plot twist, Kaique. Agora é o box. É, porque em determinado momento os amigos de Jó pararam de contestá-lo porquanto ele insistia em defender sua total inocência e justiça. Por exemplo, frente aos questionamentos dos amigos. A conversa já estava se perdendo, eles não se entendiam mais, pois se tornou um verdadeiro debate. Então olha só, cara, até os próprios amigos começaram a discutir de um nível que eles acabaram perdendo de alguma forma o que os fazia ali amigos, né? Eles pararam de discutir. Ah, certeza que os caras estavam insistindo numa ideia e o Jó estava em outra e começou a virar um debate alucinante. Tem hora que você fala assim, não vou argumentar mais. E às vezes, cara, você só quer o apoio de um amigo. Sim. Eu passei por um momento agora há pouco que eu descobri a importância de um amigo. A importância de você ter o apoio de amigo. Isso assim é incrível. Às vezes você não quer conselho, você quer apoio. É verdade. Isso daqui é muito especial, cara. Sabe quem é aconselhamento pastoral? Uma das coisas, das sensibilidades que você tem às vezes é não dar resposta para o outro. Deixa ele falar. Às vezes é só isso. Já teve pessoas que me agradeceram. Nossa, o Rodrigo me ajudou demais e eu não falei nada. Só ouvir. Só ouvir. A gente, às vezes, tem muita resposta pronta. Resposta pronta. E o outro vai falar bobagens. Como o Jó falou bobagem. Deus é cruel. Deus não me ama. Deus está me punindo. Deixa ele falar as bobagens. Você sabe que eu passei um negócio agora há pouco. Veio... Eu trabalhei quase todos os dias aqui, durante o Natal, depois do Ano Novo. E aí, cara, veio uma pessoa aqui um dia. E quando ela veio, ela veio para falar de um negócio, de repente a gente começou a falar sobre o assunto particular da vida dessa pessoa. E aí, quando ela começou a falar, isso aqui era um assunto de interesse para mim. Naquele momento eu falei, cara, Deus está mandando algum sinal para mim. Deus está falando alguma coisa aqui. Eu preciso entender o que ela está falando. Tem alguma coisa que Deus mandou essa pessoa vir justo hoje, porque é um instante, improvável para falar alguma coisa para mim. E eu fiquei ouvindo ela. E eu fiquei quase uma hora ouvindo essa pessoa. Eu falei, cara, o que eu não estou entendendo aqui, cara? Tem alguma coisa que Deus queriam falar comigo? Eu não estou entendendo. No outro dia, essa pessoa mandou um áudio chorando. Falando assim, cara, eu precisava ter ido aí. Eu precisava ter ido aí porque mudou a minha vida ter ido aí. Porque aquilo, aquilo, aquilo e não sei o que, e eu fui pensando assim, caraca, eu pensei que era para me falar alguma coisa, no final das contas, era para ele, no final das contas, ele só se abriu e a vida dele transformou por eu ter ouvido ele apoiado. Então, às vezes, é só isso mesmo, né, cara? Essa sensibilidade. É isso. Posso contar uma outra parábola aqui? Opa. Oriente Médio. Eu vou de novo adaptar a realidade aqui. Diz que uma vez, um pastor de ovelhas do Oriente Médio estava com um monte de ovelhas lá, aquela coisa toda e tal, aí chegou um camarada numa Hilux, fazendo poeira. As ovelhas assustaram, assim, e tudo, e o pastor também de ovelhas olhou assim, aquele homem do campo, aí desceu o camarada todo, bem trajado, botou aquele óculos escuro mais caro que você pode imaginar. Estou assim, tudo bem, pastor? Tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Pois não? Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? É, mas o senhor sabe disso? Eu posso saber. Eu tenho meus meios. Se eu te disser quantas ovelhas você tem aqui, você me dá uma ovelha? Dou. Aí ele voltou para o computador dele lá, pegou GPS, pegou a internet, mapeou, falou assim, olha, você tem 314 ovelhas aqui no seu rebanho e 17 estão prenhas. E uma, inclusive, está prenhas de duas crias. Eu falei, isso mesmo, rapaz. Tá bom, tá bom. Eu sei que estou bom, meu amigo. Cadê minha ovelha? Pode pegar qualquer uma que você quiser. E eu prometi, né? Aí ele pegou o animal assim, jogou na caminhonete. Quando ele já estava para sair, o pastor de ovelhas falou assim, peraí, eu não sou embora. Se eu adivinhar a sua profissão, você me devolve a ovelha? Eu não te falei o que eu sou? Não, não falou não. Aí, se você adivinhar o que eu sou, eu devolvo a ovelha. O senhor é um consultor de negócios. Rapaz, como é que você sabe? Ele falou, é simples. Você veio para cá sem ser convidado, deu uma informação que eu já tinha, ainda cobrou por ela, agora devolve o meu cachorro, que de ovelha eu já vi que você não entende muito, não. Cara, você tem... O Rodrigo tem um rancorzinho com o consultor de negócios, né, cara? O consultor de negócios. É a segunda parada de consultor de negócios. É uma pedra de sapato. Eu só tenho que ser igual a Jesus. Se eu tivesse uma pedra de psicologia, eu ia adaptar para a psicologia, entendeu? Mas assim, mesmo falando assim da área de negócios, a gente tem que saber, agora eu vou ser bem petulante, que não é a minha área, gerir, não apenas números, mas pessoas. Que às vezes, o cara da empresa, ele não está precisando só de um conselho, ele está precisando de um amigo. Às vezes, uma empresa vai evitar de ser quebrada, não é pela técnica que você vai ensinar, mas pela humanidade que você vai transmitir. É verdade, cara. É verdade. Eu tenho sido mais humano e eu tenho sentido bastante diferença, cara. Realmente, assim, a conexão é diferente. o mundo seria outro. Fazia tempo que eu não era humano. ele está em modo ciborgue, faz um tempo. E aí, continua, Kaique. Contudo, um jovem chamado Eliú, então a gente tinha uns amigos, depois dos amigos, aparecia um outro personagem na história, chamado Eliú. Eliú havia acompanhado todos os acontecimentos, porém em silêncio, em respeito aos outros que eram mais velhos. mas nesse momento ele decidiu intervir para afirmar que Jó e os três amigos estavam errados nas colocações. Cada um na sua forma de agir e reagir, bem como ele veio para apontar sobre o favor da bondade e justiça perene de Deus, pois o eterno não muda diante dos contextos humanos. E na sequência, Deus respondeu pessoalmente a Jó no meio de um tufão. E ele acabou recebendo uma visível resposta de Deus diante de todas as suas questões. Jó pede perdão a Deus. Jó se arrepende da sua revolta e murmuração e o Senhor lhe perdoa. Diz o seguinte, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos sem a devida sabedoria. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Ou seja, ele só tinha ouvido a respeito de Deus, mas passar por esse vale fez ele se aproximar mais ainda de Deus, porque o que ele só tinha ouvido falar, agora ele enxerga com os próprios olhos. O que você tira disso daqui, Rodrigo? Olha, vamos lembrar o início de Jó e o final que terminam mais ou menos parecidos. Calma, então deixa eu terminar antes aqui então. Não, 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 pode ser, pode ser. Deixa também faltar um pouco aqui. Entendendo ainda que a aprovação estreitou mais sua comunhão e intimidade com Deus, pois ele hoje conhecia com outro olhar e sentimento. Deus então abençoa Jó em dobro. Então Jó passou por tudo aquilo e vem o desfecho onde Deus abençoa Jó em dobro, que daqui a pouco é a grande reflexão para mim. Para mim é o mais difícil aqui. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, que também tiveram sua vez com o Eterno e precisou por meio de Jó apresentarem ofertas de holocaustos, o Senhor tornou a Jó novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Ou seja, ele devolveu tudo o que Jó tinha perdido em dobro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então ele teve quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Também lhe nasceram mais sete filhos e três filhas. O tempo do sofrimento havia acabado e o Jó passado por ele e experimentado fase a fase desse momento de sua vida. E aí terminamos aqui. Depois de todos esses acontecimentos, Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração até vir a óbito. Bom. Bom, vamos por etapas. Como eu falei, Jó começa e termina em termos literários de maneira muito parecida. Eu falei que ele começa com prosa, prosa, poesia no meio. No começo, até para resumir aqui, a gente apresentou só uma ida de Satanás ao céu. Mas houve duas. Porque ele vai, já expliquei o contexto jurídico, faz o desafio com Deus, Deus deixa ele tentar Jó, ele volta, 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 Jó continua fiel, ele vai de novo ao céu e Deus diz, então, meu servo continua fiel. Não, mas é porque eu ainda precisava fazer aquilo ali. Deus permite que ele volta. no direito da época, havia, não é bem um apelar para a instância superior, não tem a instância, você perdeu na primeira instância, não é bem isso, mas é mais ou menos parecido. Se eu preciso de um tempo para defender o meu ponto e esse tempo não é o suficiente, eu posso voltar no dia do julgamento para o ancião e pedir para ele, peraí, eu não consegui provar a minha tese por causa disso, 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 peço mais tempo. Então, eu volto para mais tempo para poder me apresentar diante dele. Então, é bem jurídico isso. E no final, você vê três elementos. Primeiro, o Eliú, que ele ficou calado o tempo todo, mas ele falou na hora certa. Então, já que a gente falou um momento aqui que a importância de ouvir o outro, não julgar com código de valores, mas tem o momento também de falar. Tem o momento de falar. Mas onde esse Eliú estava, estava numa moita de binópolis. Só que ele era tão, talvez o Eliú fosse até o menino. Eu já vi uma situação, às vezes, na África, lá em Moçambique, de um pessoal conversando, e um falou assim, cala a boca que você só tem quatro filhos. Você só tem quatro filhos. Porque para eles lá, eu estava calado, porque não tem filho nenhum, eu só estava vendo a discussão deles. Foi lá em, lembro, lá perto do rio Zambezi, lá. E eu lembro que um falou assim, cala a boca que você só tem quatro filhos. Não é discussão de igreja, tudo é adventista. Porque para eles, quanto mais filhos você tem, mais autoridade. Você tem que falar na vila. Então, é uma questão cultural. Talvez ele fosse jovenzinho, solteiro, um servo dos outros lá, ficou calado. Está uma reunião de negócios. Você trouxe uma estagiária aqui só para anotar. Ela vai ficar calada, ela só vai anotar. Ela não vai dar palpite nas decisões que vocês vão falar. Ele foi até audacioso e foi quem usou. Mas ele teve o momento certo de falar. Então, esse é o ponto. Agora, o segundo ponto. Jó, Deus aparece para ele duas vezes no final. Você usou a expressão, não foi redemoinho, você usou um motufão. Tufão. Isso aqui é irônico. O que a mulher de Jó tinha falado lá? Amaldiçoa a Deus e morre. Várias vezes, o amigo dele falou, Jó, aceita que dói menos. Deixa Deus te matar, pelo menos acaba o seu sofrimento. No final, Jó estava quase atendendo ao conselho deles. Ele falou, deixa ele descer aqui. Ele desce aqui que pelo menos ele acaba com isso. Ou ele me mata de uma vez, ou ele demonstra que ele está sendo injusto comigo. Quando Jó falou aquilo, raciocine comigo. Se Deus existe, ele é todo poderoso, vingativo. Olha o que ele fez no Sinai, na época de Moisés. Se você desafia Deus para vir, para acabar com o negócio, como é que você imagina que Deus vai chegar? Vai chegar na ira. É a ira mesmo. Raio na cabeça. Se o Marvel fez o Odin chegar para o Thor daquele jeito lá todo, na hora que ele rebenta com o Thor lá, se na mitologia do Marvel é assim, imagina o Deus Todo-Poderoso. Só que Deus quebra as pernas de Jó. Deus chega numa lambreta. Porque a ideia do Tufão, traduzindo para o outro, como se Deus chegasse numa lambreta. Imagina um cara bem gordão. É irônico. No estilo de humor do Oriente Médio, é porque sabe que o humor é igual stand-up americano. Por mais que você saiba bem inglês, você vai traduzir... É igual a piada do Oscar. Você vê o pessoal tentando traduzir a piada ali, não faz... É que o que você está dizendo é que o Tufão representa quase como se fosse algo irônico. Irônico. Uma coisa... É muito pequena, perto do que ele vai falar. Exatamente. Eu vou tentar traduzir o humor. É como se Deus aparecesse como um cara bem gordão numa lambreta pequenininha com um capacetezinho desse tamanho. É uma figura engraçada. Figura engraçada, exótica. Não era o que Jó esperava. Para quebrar o padrão. E eu estou de novo fazendo o paralelo. Porque geralmente em filmes tudo mais história quando, sei lá, a ira de Deus é o céu ficar preto, aí é raio pra caramba. É um Tufão. Tufão é um negócio do deserto ali, besta, né? Nenhuma tormenta, um tornado. É aquele redemoinhozinho que dá no deserto ali. Sabe? Saci-pirerê. Aí Deus aparece como um gordão montado numa lambreta e fala com o Jó assim, quem que é aqui que está me questionando? Quem que é que está me questionando aqui? Entra na minha... Pega uma carona comigo. Monta aqui na garupa. Aí Deus faz Jó ver todas as maravilhas do cosmos e começa a fazer pergunta pra ele, Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso aqui? E aquilo ali, você sabe como é que eu seguro a neve? Ou seja, esfregou na cara de Jó a ignorância dele. Ele levou Jó pra inteira e tudo, né? Como que os animais comiam, né? Como que o mundo funcionava. Exatamente. É como se fosse assim, como um grande empresário que está querendo treinar o filho dele pra vida, herdeiro, que não sabe o que é lutar pra ter tudo ali e está se sentindo o gostosão, o pai pega e fala assim, você sabe como é que montam a empresa? Você sabe como é que faz isso aqui? Acho que tem duas boas analogias. Duas boas analogias é o cara que fica no estádio torcendo e fica falando, esse técnico é muito bom. Isso. Esse cara não sabe nada. Copa do Mundo não acontece isso. O cara fala do Tite. Se sou eu lá, bicho, e se isso, pô, não levou o Gabigol? Ah, eu falei, eu falei, né? Inclusive, mano, cara, é impressionante como tem especialista. O cara consegue ver uma visão de, nossa, porque a visão de liderança do Tite, cara, como tinha conteúdo assim, cara, durante a Copa. Não, porque, olha, porque o Neymar não bateu um pênalti, aprenda cinco lições de liderança. E a mesma coisa se aplica, a mesma coisa se aplica também com presidentes, cara. Parece que é muito óbvio liderar um país hoje. Faz isso, aquilo. É tão óbvio, né? Se eu estivesse lá, você não está. Mesmo que o cara estiver errado, mesmo que o cara estiver errado, não sou eu que tenho que, eu não tenho todo o quadro dele. Então, Deus fez isso com o Jó no primeiro momento. Quebrou as pernas de Jó. Você fala, meu filho, fica no seu aí, você não sabe como é que montou a empresa, você não sabe como é que treina um futebol, você não sabe o que acontece, você não sabe como é que sobe o morro para pegar traficante. É muito fácil daqui você ficar descendo o pau na polícia, você não sabe o que é ganhar tiro na cabeça, você não sabe o que é. Fica na sua. Quando Deus volta desse passeio, o Jó está, virou pó da bactéria, né? E aí, Jó? Está esclarecido? Sim, senhor. Tipo, você colocou... Tem alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Eu não vou falar mais nada. Monta de novo aí. Para quê? Já não tinha arrasado com o cara? Já não tinha botado o cara abaixo de zero? Monta de novo aí. Não precisa não, senhor. Eu já entendi. Eu falei de besteira. Eu falei que não sabia. Eu fui ignorante. Monta aí. Aí vem a segunda carona. Nessa segunda carona, Deus começa a andar com o Jó, mas é diferente da primeira. Ele não mostra as maravilhas do universo. Ele mostra um conflito. E o próprio Deus se empenha nesse conflito. e ele começa a brigar com dois monstros. Lembra? É verdade. Leviatã. Leviatã e o Beemot. Leviatã e Beemot são as palavras hebraicas, que algumas Bíblias traduziram, eu não gosto dessa tradução, por crocodilo e hipopótamo. Hipopótamo. Leviatã, na verdade, é uma serpente monstruosa do mar, um animal mitológico, marinha. Tanim, como fala em hebraico, Tanim, aquela serpente do mar. E o Beemot é um monstro terrestre. E na cultura da época de Jó, cultura ugarítica, por isso que eu pego para a arqueologia, o mal, agora não me pergunte por quê, eu tenho apenas fragmentos da história. Assim como a bandeira branca representa a paz, a gente perguntou escravos de Jó, de onde que vem. Naquela cultura, o mal na sua essência era representado por dois monstros, um monstro marinho e um monstro terrestre. De onde que vem essa cultura, eu não sei. O Apocalipse, por exemplo, fala das duas bestas. A famosa besta do Apocalipse, na verdade, são duas bestas. Quem lê Apocalipse 13 é uma besta que surge do mar e uma besta da terra. É a mesma modalidade. Deus luta contra esses dois monstros. E Deus luta de tal maneira que isso aqui é entre linhas, é como se o próprio Deus saísse machucado. E o próprio Jó ficou apavorado. Na primeira carona, ele ficou maravilhado e consciente da sua ignorância. Na segunda, ele ficou com trauma do que ele viu. É como se Deus falasse assim, está vendo, Jó? Existe um conflito cósmico entre o bem e o mal que você não entende. Eu estou lutando com forças que você nem imagina. Se eu tirar a cortina do mundo, você vai ver atrás de Hitler, atrás de tantas tragédias, uma luta do bem contra o mal que você não tem ideia. Você não está sabendo todo o cenário, você só está assistindo o jogo da arquibancada. Tem muito mais coisa, Jó. E outra, agora eu vou dar o complemento de Jó. Eu vou sair machucado. Por quê? Primeira lição. Se Deus lutasse contra o mal como Deus, não haveria luta. Haveria massacre. Porque Deus é todo poderoso, mas o diabo não é todo poderoso. O próprio fato de haver um conflito entre o bem e o mal significa que Deus não está lutando com todos os poderes de Deus. Se ele estivesse lutando com todos os poderes de Deus, não haveria um conflito entre o bem e o mal. Havia um massacre contra o mal. Concordam comigo? Sim. O próprio fato de Deus estar lutando contra o mal significa que ele reduziu para que a luta fosse justa e não desigual. Segundo, Deus não luta contra o mal necessariamente com a força, mas com o seu caráter. Terceiro, eu falei aqui que o único que vai sair por toda a eternidade sequelado pelo mal é Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, o mundo caiu numa situação em que merecíamos a morte eterna? Somente alguém como Deus poderia pagar essa morte por nós. E quem fez isso? Cristo na cruz do Calvário. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, nasceu de Maria, virgem, depois foi morto na cruz do Calvário e a Bíblia fala que quando Cristo volta para o céu, ele volta no mesmo corpo que ele tinha na terra. Glorificado, é verdade, porém o mesmo corpo. Tanto é que depois de ressuscitado, o Tomé vê as marcas das feridas ainda, o Apocalipse fala que o Cordeiro de Deus está degolado ainda no trono, o Cordeiro, fala, corpo me fizeste, nós vamos subir, a Bíblia fala, para atingir a estatura de Cristo. Aí eu pergunto, mas vem cá, Rodrigo, peraí, se o Deus é imortal, como pode um Deus imortal sinceramente morrer? Para que eu, não foi apenas um teatro. Como pode um Deus que vê ficar cego? Simples, ele não perde a capacidade de enxergar, mas ele pode voluntariamente fechar os olhos. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas nesse momento aqui eu não estou vendo nenhum de vocês. Cristo voluntariamente aceitou um corpo humano que foi morto, ressuscitado, e ele passará a eternidade nesse corpo humano por amor de nós voluntariamente. Ele não perdeu a divindade dele. Então, quando Jó falou em um determinado momento do livro, assim, ele não é como nós, mortal como nós, ele não entende o que eu estou passando. é como se Deus falasse assim, Jó, você que não entende o que você está falando, eu o encarnarei, e eu vou entender a dor como você está experimentando. Aí Jó entendeu isso de uma forma profética, porque Cristo não havia vindo ainda, onde ele falou aquela frase, agora os meus olhos te enxergam. Porque antes Deus era grandioso demais para a mente de Jó, mas quando ele anteviu pela fé que Cristo seria o verbo encarnado que sujaria os seus pés na poeira do Oriente Médio, que comeria na casa de Marta, que choraria no túmulo de Lázaro, que receberia um tapa na cara de um soldado do templo, que teria as suas mãos e os seus pés perfurados, e que terminaria gritando Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jó entendeu pela fé que de alguma maneira no futuro dele, passado nosso, Deus se tornaria humano. Agora ele fala, Senhor, agora os meus olhos te contemplam. Por isso eu me arrependo até o pó. Então, o que nós precisamos entender do livro de Jó, primeira lição, nesse mundo não haverá justiça. Mas a boa notícia é que essa condição de não justiça do mundo não será eterna. Haverá um prazo de validade, porque quando o Cristo voltar nas nuvens com poder e grande glória, tudo se fizer novo, nós não vamos mais precisar ter um podcast como esse, porque não haverá mais dor. Nós vamos fechar os olhos para orar? Não, nós vamos abrir os olhos para orar, porque falaremos face a face com Cristo. E o mais lindo disso, o mais lindo disso, tudo que eu tenho de dor na minha vida é passageiro. E tudo que eu tenho de alegria é apenas degustação. o jantar ainda não foi servido. Agora, para que essa justiça que está prometida venha, uma grande injustiça teve que ser feita. Não contra Jó, não contra mim, não contra vocês, mas contra o próprio Filho de Deus, porque ele morreu inocente na cruz do Calvário, levando os pecados dos quais ele não tinha participação. Essa é a lição do livro de Jó. E eu termino dizendo que, curiosamente, uma das possíveis, não digo com certeza absoluta, que é um mistério, o nome Jó, Yob, mas uma das possíveis traduções do nome Jó é onde está o meu pai? Vem do algaritico, Yob, onde está o meu pai? E uma das últimas coisas que Cristo falou na cruz do Calvário é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não teve a resposta, não teve justiça. Mas mesmo no silêncio do pai, ele falou, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Como Cristo pôde ter uma fé tão inabalável? A receita é a mesma que nós podemos ter, comunhão com o pai. Essa comunhão, cada um tem um jeito de desenvolvê-la. Alguns oram três vezes por dia, outros oram duas, alguns jejuam uma vez por semana, outros jejuam menos, outros uns jejuam, contato com a palavra, amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E nessa hora, eu garanto para vocês, vai vir uma força tão grande que é a força que trouxe o Tiago até aqui, que trouxe vocês, eu não sei como é que está a caminhada de fé de vocês, que trouxe a milhares de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que trouxe a mim da minha depressão para falar isso para vocês. de tal maneira, é tão maravilhoso isso, que vocês podem me perguntar dez vezes, como é o processo? Eu vou falar, não sei. É como descrever um prato gostoso que você acabou de comer. Vamos supor que você foi agora lá para a França, experimentou num restaurante Michelin, um prato maravilhoso que você nunca sentiu o sabor daquele. E você chega aqui agora e vai tentar explicar no ar o gosto da comida que você experimentou naquele restaurante Michelin. Você pode usar toda a didática que você quiser, toda a comparação, não tem jeito de explicar o gosto, a textura, a experiência. Mas você pode fazer uma coisa, convidar a quem puder passar naquele restaurante e experimentar aquele prato. Com uma única diferença na minha analogia, o Michelin de Deus é gratuito. Todo mundo pode participar dele. Caraca! Vamos bater palma, então? Muito bom! Muito bom, muito bom! Eu acho que qualquer coisa que eu ia falar agora, eu acabei... Ah, vai parecer... Não, não vou falar nada. Eu tenho uma... Você tem certeza? Não, não. Eu ia fazer coisas que eu não vou mais fazer. Você quer fazer perguntas? Eu faço em off, então, vai. Eu tenho uma pergunta, mas faço em off. Não, desculpa. Eu não vou te... Fala aí, pô. Você quer falar? Não, é que ficou na minha cabeça quase o podcast inteiro que depois de Adão e Eva, a Terra era de Satanás. e só depois que Jesus veio à Terra e morreu que a Terra voltou a ser. Nesse período, era um período realmente mais sombrio, então? Porque tudo vai começar a fazer mais sentido em algumas histórias que eu já ouvi. Faz. E, na verdade, assim, até é interessante. Quanto mais próximos da volta de Jesus, mais sombrio o mundo vai ficar. Mas como? Se o mundo agora não é mais de Satanás. Legalmente, já pertence a Cristo. Por isso que a Bíblia nos chama de co-herdeiros de Cristo do Reino, porque a herança, na verdade, é dele. Ele está nos dando gratuitamente. Só que como ele ainda não voltou para tomar posse do reino que é dele, o mundo ainda está nas mãos do diabo. Agora, houve alguns momentos na história em que ele veio de maneira mais forte, sabe? Para poder desviar o povo de Deus, porque ele quer, de qualquer maneira, tirar do mundo esse grupo que a Bíblia chama de remanescente, que é aqueles que ainda, como Jó, falou assim, pode acontecer o que acontecer comigo, eu escolho a luz. esse é o ponto. E o meu desafio é esse, sejam Jó. Quanto mais chegarmos à volta de Jesus, a Bíblia fala que o mundo irá de mal a pior enganando-se e sendo enganados. Não quero ser pessimista aqui, catastrofista, mas é a realidade bíblica. O mundo não vai melhorar. E eu sei que os índices econômicos, de saúde, de coisas estão melhores. Os índices. Mas não significa que as pessoas estão melhores. Existe uma diferença entre pegar índice econômico e achar que isso, o mundo está melhor porque os índices de saúde, de saneamento estão melhores. Até uma amiga jornalista minha, a Fabiana Bertotti, me contou uma história que ela leu num livro recentemente. Eu vou contar essa história para vocês real. Uma vez um grupo de estudantes de medicina foram fazer um estágio na Índia com um grande médico lá da Índia. E quando eles estavam saindo, que eles entraram no elevador de um hospital lá na Índia, veio um correndo e o elevador estava fechando a porta, o camarada colocou a perna na porta e o elevador fechou a porta e começou a subir e foi aquele desespero. Ele ia cortar a perna dele e por pouco conseguiram arrancar se ainda machucou. E eles ficaram irritados com aquilo. Aí o médico, o chefe lá indiano falou assim, que alunos estúpidos vocês têm lá na Inglaterra? Aí o outro falou, não, não é que eles estão estúpidos, é porque os nossos elevadores na Inglaterra têm um sensor que quando você coloca a mão e o braço a porta para e os de vocês não têm, o nosso lá é mais sofisticado. Aí ele falou, deixa eu ver se eu entendi. Então vocês têm uma cultura mais sofisticada do que a minha porque o sensor de elevador de vocês protege, mas protege vocês lá, protege tanto que você nunca está preparado para estar em um outro lugar que seja diferente daquele ali. Então que evolução é essa? Que quando você sai daquele ambiente você quase perde a perna porque não calcula que pode ser diferente. Então a gente tem que entender que o mundo não está em evolução, o mundo está em involução. Agora, a boa notícia é que Cristo virá, o mesmo que esteve com Jó, e sejamos hoje como Jó. top. Que Deus possa falar, né? Você já viu o meu servo e citar o nome de cada um de nós? Tiago, agora eu tenho uma pergunta para você porque eu gostei muito desse que foi uma sugestão sua no último podcast. Agora, qual história vai ser a próxima história? Cara, eu tenho algumas assim, interessantes. Tem uma que eu ainda acho que não estou pronto. Quer jogar duas para o público aí e o público comenta? É, só compartilhar que eu ainda não estou pronto. eu acredito. Eu não vou falar qual é. Não vou falar qual é. Mas eu tenho algumas sugestões. Eu acho que Josué é uma boa. Porque tem muitos aprendizados. É um grande conquistador, assim, cara. Muito interessante, Josué. É muito legal. Teve muita gente que pediu no último o Davi também. Pô, Davi é loucura, minha cara. Davi, putz, cara. Nossa, Davi é muito bom mesmo, cara. Muito, muito bom. Até o Salomão, a gente não fez Salomão, né? A gente fez esse problema, a gente não falou sobre... Não. A gente não falou sobre a história de Salomão, a gente falou sobre provérbios. Sim. É. Cara, vamos dar três opções para a turma? Tá, vamos. As opções são Davi, Josué e Abraão. Abraão e Abraão. Abraão é legal. Abraão, Davi e Josué. Então é isso, gente, ó, concurso cultural. Qual vocês querem que a gente faça com o Rodrigo, né? Porque já temos o nosso quadro, a gente vai ter que dar um nome aqui para o quadro. A gente vai ter que mandar aqui no YouTube também. Também no YouTube. E lá no Primocast, no arroba Primocast. Deixa nos comentários aqui, é isso? É, vai deixando nos comentários também. Será que o Rodrigo consegue um par de livros para a gente? Eu ia falar, primeiro o seguinte, para cada um de vocês já tem também lá, esse aqui também, viu, Tiago? O Ceticismo da Fé, é que eu prometi da outra vez que eu estive aqui e não tinha trazido. Esse daqui você me deu. Eu te dei, né? Agradeço aqui, nós estamos com a Karina aqui que é a representante da editora, vocês vão ganhar. E esses dois aqui pode passar para a galera também aí, eu não sei como é fazer alguma promoção. Então, a Bíblia de Ale Fé ao Ômega e o Ceticismo da Fé para a galera e vocês depois eu pego lá no carro e dou para vocês. Então, fazer assim, Lucão, vai ser um par para o YouTube e um para o Instagram. Beleza. Tá bom. Melhorou, hein, Kaique? Então, comenta qual história você quer e quem está no YouTube compartilha o podcast para um amigo, para a família. Conta o que você achou desse episódio, pelo amor de Deus. o YouTube eu quero textão, o Instagram também, mas o YouTube é aquele lugar lá para você deixar aquela transformação ali mesmo. Porque vai ser legal porque com o tempo assim dá para você ficar revisitando e ouvindo. Muito bom. Cara, mas você vê que a minha indagação sobre Jó é a resposta da minha indagação ela está na própria pergunta. Porque a pergunta que eu tenho é assim, cara, não faz sentido Deus dizer que, assim, a gente entender que Deus deu tudo em dobro e aí ele ter o dobro de dinheiro e posses e no final das contas ter os mesmos filhos que ele perdeu não faz sentido. Mas, cara, a gente ficou quase três horas falando sobre justamente o como as coisas não fazem sentido aqui. Não é justo, né? Não é justo. Para quem crê na ressurreição, a perda não é para sempre. Exato. E também tem outra coisa, né? É que naquela época a morte era celebrada, né? Como se fosse uma transição para o próximo mundo. E uma grande reflexão só, importantíssima, tá? É que quando vem Eliú, a conclusão de Eliú, ela é uma conclusão que ela deixa muita coisa em aberto. Porque o que ele conclui? Ele conclui a mesma coisa que os amigos, ou seja, conclui que Deus é justo e aí ele entende que Deus governa o mundo nos modos da justiça, só que ele tem uma diferente interpretação dos amigos. Ele interpreta que o sofrimento pode ser um aviso para evitar pecados futuros, pois ele molda o caráter. Então a gente nunca sabe o como poderia ser a vida de Jó se ele não tivesse passado por isso. E eu tenho um amigo que caiu num golpe financeiro e ele acredita que isso aconteceu para evitar com que ele caísse em golpes maiores lá na frente. Assim como eu quando comecei a investir e perdi tudo aos 18 anos de idade e aprendi, não vou perder mais. Se isso não tivesse acontecido lá atrás, vai saber o que aconteceria talvez lá na frente quando tivesse com muito mais patrimônio e já com menos tempo. Então a gente não consegue entender hoje, porque algumas coisas acontecem. E só o tempo dirá e talvez não nessa vida, não é mesmo? Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer fazer só um convite aqui. Opa! Na verdade, vou estender a vocês dois também, porque o Tiago já falou como é que estará lá. No dia 22 de janeiro agora, eu vou fazer um evento em São Paulo, Jesus Como Você Nunca Viu. E os que estão aqui, eu estou convidando para estarem presencialmente, só que já lotou o espaço lá. então para alguns convidados a gente está tendo espaço, vocês estão bem convidados lá. E quem não... Ah, mas eu queria ver. Depois entra lá na minha página lá no Instagram, no Rodrigo Silva Arqueologia, no Instagram só, né, meu bem? E lá tem um link que você pode colocar o seu nome ali, porque nesse link você vai cair numa página lá e a gente manda depois para você poder assistir da sua casa o evento no dia 22. O Jesus Como Você Nunca... Mas não vale para vocês o online, vocês estão convidados para estar presencialmente. Mas quem não vai poder estar online, porque está cheio o espaço, você poder assistir da sua casa. O Jesus Como Você Nunca Viu, dia 22 de janeiro, entra lá no arroba rodrigo silva arqueologia. Muito bom. Então, é isso aí, né? Ah, é gratuito o evento, só para você ter noção. Ah, legal, legal. Quem vai assistir de casa não vai pagar nada aí. Só quem está lá, a gente está alguma coisinha lá para o campo das vezes. É, mas quem está de casa é de graça. Bom, então, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Você não vai falar do recado final? Não, não tem amanhã agora, não. Não, pode ser. Acho que pode ser. Tá? Então, nos sigam no Primocast, nos sigam no Spotify, sigam o Rodrigo, tá bom? E é isso aí. Esperamos você no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau.